tudo. Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 16 de março de 2021. A presidência convida o deputado, a deputada Tia Jugo fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ah, não, tarde a todas e todos. Muito me orgulho de ser chamada de Tia, afinal, minha primeira atividade foi como professora do ensino fundamental. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 15ª sessão ordinária, que iniciada às 17 horas e 13 minutos, encerrou-se às 18 horas e 25 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão, o único projeto de lei 3595 de 21, de autoria do deputado André Siciliano, que estabelece margem de preferência para aquisição de produtos, insumos e fármacos produzidos no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade, saúde favorável, de ciência e tecnologia favorável, de economia e indústria e comércio favorável, de trabalho, legislação social e seguridade social favorável, de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável, de tributação, controle da arrecadação estadual e fiscalização dos tributos favorável, com emendas. E de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável, relatores e deputados Márcio Pacheco, Marta Rocha, Valdeque Carneiro, Valdeque Carneiro, Mônica Francisco, Giovanni Ratinho, Luiz Paulo e Márcio Canella. Pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, Ciência e Tecnologia, Economia, Trabalho, Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, Tributação e Orçamento às Emendas de Plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, eu só vou pedir a Vossa Excelência que depois tenha uma conversa séria com o deputado Chico Machado, que ele fica aqui... É o preço da rouba, que subiu muito. Atrapalhando a ordem. O preço da rouba do boi, que subiu muito, ele está animado. Ele fica animado aqui, naqueles embargos auriculares. Muito animado, deputado Chico Machado. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. O parecer, Sr. Presidente, é favorável às emendas 11, 16 e 17, favorável com subemendas emendas 5, 7, 8, 10 e 13, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 1, 9 e 15, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 2 e 4. Concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Presidência da EFRE, pedido de Vossa Excelência. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Presidente, em primeiro lugar, mais uma vez, elogiar a iniciativa, dizer da oportunidade da audiência pública que foi realizada em parceria com a Comissão de Tributação, Comissão de Saúde e Comissão de Trabalho. O substitutivo foi amplamente debatido nessa audiência à luz das emendas que foram apresentadas para aprimorar o texto, portanto, o nosso parecer é favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Ciência e Ecológia, deputado Valdeque Carneiro. Presidente, na linha de fortalecer o nosso polo industrial da saúde aqui no Rio de Janeiro, o parecer é favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Pela Economia, deputado Valdeque. Também favorável nos termos do substitutivo da CCJ. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, presidente. De desculpas aí que talvez tenham alguns problemas, eu precisei entrar pelo celular. Já peço desculpas antecipadas se houver algum problema. Nosso parecer é favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Não terminei, presidente. Ah, não? Ok. Entendi que era favorável. Aí você tirou o som, como agora. Aí eu entendi que era para... Aí... Obrigado, presidente. Então, só para terminar de dar o parecer, o nosso parecer é favorável, acompanhando o substitutivo da CCJ e parabenizar a iniciativa de vossa excelência e a realização da audiência com os deputados Marta Rocha e Luísa Luiz em relação à audiência pública. A gente está muito estável aqui, favorável, acompanhando os parabenizados da CCJ. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Pedro Ricardo. A presidência designa o deputado subtenente Bernardo. Deputado. Repete, mas com o microfone aberto, por favor, sub. Tem que estar o microfone aberto. Olha o sorriso dele, olha o sorriso, olha. Favorável, acompanhando o substituto da CCJ. Valeu. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o projeto que vossa excelência apresentou, é importante falar da política de desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Um dos vetores mais significativos é o complexo industrial da saúde. Principalmente, mas não só, porque a Fiocruz está implantando em Santa Cruz, lá na nossa Zona Oeste, uma imensa fábrica produtiva. Por via de consequência, o projeto recebeu muitas emendas. Como bem disse a deputada Marta Rocha, teve uma grande audiência pública, muito participativa, presidida por três deputados, Mônica, Francisco, Marta Rocha e eu. E depois nós apresentamos uma sugestão de substitutivo, tanto a vossa excelência, quanto a Comissão de Constituição e Justiça. O parecer da CCJ, evidentemente, nosso era sugestivo, não é o nosso parecer, mas, na essência, ele é muito similar. Razão pela qual eu também voto favorável com o substitutivo da CCJ. Ok. Deputado Luiz, deputado Márcio não seguiu o seu substitutivo? Não, nem era para seguir, o meu era meramente sugestivo, mas está bom o dele também. Não fica aquele negócio de autorizativo, não, né? Presidente, se fosse autorizativo, eu estaria votando contrário, senhor presidente. Obrigado, porque se não, eu não concedo coautoria a ele. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Deixa eu colher o orçamento aqui do Malhapão e vamos seguir do Samuel. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, está do Márcio Canella. Sr. Presidente, o parecer é favorável, acompanho o parecer da CCJ. Antes de colocar em voltação o substitutivo, o deputado Samuel. Presidente, será que o senhor podia me esclarecer, porque eu não entendi bem? O projeto estabelece uma margem de preferência para aquisição de produtos, insumos, etc. Isso tudo é comprado por licitação. Como é que vai fazer para superar as limitações da 866 e dar preferência ao produtor daqui, se em outro estado você tiver condições melhores de compra? Deputado Samuel, deixa eu tentar explicar. Deixa eu tentar explicar. Quando o governo do estado ou um ente municipal compra um produto ácido acetil salicílico, na farmácia 40, 50% do produto é publicidade e propaganda. Se ele sabe que aqui produz e ele abre para comprar daqui, nós estamos, inclusive, citando o artigo 3º para o 8º da Lei Federal 8666. É o contrário, nós estamos dentro da lei. Só que com isso a gente está incentivando que as empresas, as indústrias, possam vir para o estado do Rio de Janeiro e montar fábricas aqui, ou produzir aquele produto aqui. É o contrário. Quer falar, Luiz? Eu só adendar, deputado Samuel Malafaia. Há previsão legal disso na Lei 866 de 93. E a nova lei das licitações e contratos, que está para ser sancionada, já foi aprovada no Congresso, também há previsão legal para isso, com margem de contratos. Mas a segunda lei das licitações e contratos só irá viger dois anos depois que acabar a vigência da 8663. Então, está tudo com os fundamentos legais perfeitos. Isso está escrito no substitutivo, lei 8666 de 93, ou a que lhe vier substituir. Obrigado, Camilo. Qual os parceres emitidos em votação substitutivo, conforme a final da CCJ? Se os que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Ao final, vamos abrir para coletar coautorias, aqueles que assim o quiserem. Anuncio, em regime de urgência, a discussão única, projeto de lei 3824 de 21, de autoria dos deputados, Noel de Carvalho e Luiz Paulo, que até altera a lei 2657, de 26 de dezembro de 96, que dispõe sobre o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços e da outras providências. A questão de ordem, deputado, líder do governo, Márcio Pacheco. Senhor presidente, a minha questão de ordem é, depois de uma longa conversa com o deputado autor, deputado Noel de Carvalho, que, aliás, merece muita atenção e respeito, porque há muito tempo vem debatendo esta matéria, inclusive sendo autor da matéria anterior, que já foi apresentada em outra legislatura. Conversei com ele há pouco. A matéria é valiosa e importantíssima para o Rio de Janeiro. Ela carrega para nós uma importância ímpar porque se trata de corrigir uma grande injustiça para o Estado do Rio de Janeiro. Mas ocorre, senhor presidente, que nós sabemos que esta matéria está pautada no Supremo Tribunal Federal na próxima sexta-feira. Então, há uma decisão do STF de que, quando a matéria já está pautada, qualquer matéria que seja votada agora perde o objeto por conta da matéria que já está pautada. Então, nesse termo, e somente por isso, eu quero pedir à vossa excelência que retire o projeto da pauta, na verdade, pedir ao autor que autorize a retirar do projeto da pauta, aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal, e aí sim, dando continuidade ao debate da mesma. Mais que o que a vossa excelência coloca é que vai estar em julgamento na próxima sexta um projeto de lei do Luiz Paulo que revoga o projeto de lei do deputado Noel de Carvalho, a Lei Noel. E ele, se for julgado incondicional, ele pode ser reestabelecido. E aí sim, vossa excelência, só vai fazer emendas ao projeto de autoria de vossa excelência. Ok, Luiz? Está certinho, Luiz? Tem que sair de pauta, sim. Estudei direitinho, Luiz? É, 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 é perfeito. Noel tem razão, mas o Pachico tem razão. Então, 382421, retirada de pauta a pedido em comum acordo com o autor. Então, vamos ao 3595, que é o senhores parlamentares que querem assinar conosco o projeto. Deputado Luiz Paulo, Marta Rocha, Samuel, Bebeto, Jair, Flávio Serafine, Célia, Subtenente, Rubens Bontempo, Mônica Francisco, Renata, Tia Ju, Márcio Canella, Jair, já foi, Eliomar, Bebeto, Daniel Librelon, Rosane Félix, saudades, Tia Ju já foi, agora a enfermeira Rejane. Valdeque. Brazão, Valdeque, Bebeto já foi. Está convocado para jogar quinta-feira, hein, Bebeto? O Flamengo joga na sexta. Dionísio Lins. Hein? O Flamengo joga na sexta, não é na quinta, não, presidente. A excelência não sabe do jogo que eu não estou colocando. A excelência me concede com autoria também? Está merecendo ele, Luiz? Estou merecendo, senhor presidente. Márcio Pacheco, Valdo, Ceasa. O Mink levantou o dedo ou eu não vi? Mink? Mink. Ok. É um prazer, tá, meu irmão? Querido presidente, derrubou uma olhada. Então, nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária do dia, mesmo está encerrada. Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 16 de março de 21. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A reflete com exatidão o ocorrido na quadragésima quarta sessão extraordinária, que iniciada às 15 horas, encerrou-se às 15 horas e 13 minutos. Presidente, ao final da pauta, eu gostaria de fazer um pela ordem. Ok. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária do dia 16 de março. Anuncio, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 3605 de 2021, de autoria do deputado André Correia, que concede isenção de impostos sobre a circulação de mercadorias e serviços na operação de importação de vacina para o combate da pandemia COVID-19. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade, com emendas de saúde favorável, de economia e do comércio, favorável, com emendas de tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais, favorável, com emendas de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Marta Rocha, Valdeque Carneiro, Luiz Paulo e Rodrigo Barcelá. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, de Economia, Tributação e Orçamento, para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, sobre emendas de plenário, plenário, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, parecer é favorável com subemenda aglutinativa, emendas 1 e 5, favorável com subemenda aglutinativa, emendas 2 e 3, pela prejudicabilidade da emendas 6 e 7, pelas emendas 1, 2, 3 e 5. Concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha, a presidência defere pedido de vossa excelência, deputado. Sobre as emendas de plenário, deputado. Acompanhe o parecer da CCJ nos termos do substitutivo. Na Comissão de Economia, deputado Renan Valdé Carneiro. Sr. Presidente, eu só tenho uma dúvida, porque na Comissão de Ciência e Tecnologia, desculpe, na Comissão de Economia, perdão, eu tinha feito um parecer favorável com emenda, e eu acabei não percebendo se a CCJ levou em conta a emenda da Comissão. Fiquei com essa dúvida. Ciência e Tecnologia? Não, desculpe, é de Economia, falei de Economia. Nós acolhemos a emenda, Sr. Presidente. Está aqui, favorável, com emendas. Desculpe, Presidente, então acompanhe o parecer, o substitutivo da CCJ. Pela tributação, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, só me restou uma dúvida, um substitutivo do deputado Márcio Pacheco, que me veio agora a percepção. Este projeto, muito bem lançado, do deputado André Correia, é exatamente para incentivar a isenção de ICMS nas compras de vacinas e os insumos que elas necessitarem. Mas esse projeto não podia contrariar o convênio com faz ICMS 1521. Então, o projeto está reproduzindo, na verdade, a possibilidade de internalizar o convênio. Porque internalizado o convênio, acabou-se o problema nos termos do convênio. A dúvida que eu fiquei, deputado Márcio Pacheco, é se na internalização, pela legislação nossa, aqui da Assembleia, aprovada no ano passado, a gente internaliza ou, como o senhor botou, autoriza o Poder Executivo a internalizar? Eu fiquei nessa dúvida, queria que o senhor me tirasse para me dar o meu voto, por favor. Sr. Presidente, o senhor me autoriza a responder o deputado Luiz Paulo? Sim, mas... Autoriza a internalizar, deputado Luiz Paulo. Autoriza a internalizar. Fica o Poder Executivo autorizado a internalizar o convênio? A pergunta que eu faço é se a nossa lei que nós aprovamos, porque antes o governador, qualquer que fosse, internalizava por decreto. Agora, a ser obrigado por lei. Então, quando a Assembleia define que ele vai ser internalizado, ele autoriza a internalizar ou internaliza? Essa é a dúvida que eu fiquei, senhor. Nesse caso, autoriza a internalizar. Eu verifico no próximo, mas eu acredito, V. Exª, estou dando parecer no mérito favorável com o objetivo da Assembleia. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Sr. Presidente André Ciliano, vou acompanhar o parecer da Assembleia. Deputado Márcio, eu já autorizei a forma final de redação que você pediu. Então, em votação, substitutivo da CCJ com forma final de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. Anuncio, em regime de urgência e discussão única, Projeto de Lei nº 38.33, de 21, de autoria dos deputados André Ciliano e Jair Bittencourt, que autoriza o Poder Executivo a participar de consórcios intermunicipais de saúde e desenvolvimento em regime de gestão associada na execução de políticas públicas de saúde, dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, de Orçamento e Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer é pela constitucionalidade com emenda e explico. É apenas uma correção material, porque a lei original, no artigo 6º, está assim escrito. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Apenas para fazer a correção de texto, portanto, constitucionalidade com emenda. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Parecer com o advogado. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Por favor, senhor presidente. Ninguém pediu, não está aqui o Carlos Macedo, mas comissão... Pela Comissão de Assuntos Municipais, a presidência quer acolher o parecer. Deputado Luiz Paulo, está designado pela Comissão de Assuntos Municipais. Márcio favorável, senhor presidente. Fiz muito bem, vai escolher o parecer de assuntos municipais, o que é consórcio com os municípios. Favorável. Com os pareceres emitidos em discussão. Antes de passar a palavra para o deputado Flávio Serafim, eu quero indicar aqui que, da mesma forma que estamos fazendo com alguns projetos, pedir a Comissão de Saúde, pedir a Comissão de Economia, nesse caso, e de fiscalização, de tributação, possam realizar uma audiência pública. Que possa melhorar, inclusive, o texto do projeto. Então, para discutir, o deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, deputados e deputadas, trata-se do projeto de lei 3833-2021, dos deputados André Siciliano e Jair Bittencourt, que autoriza o Poder Executivo a participar de consórcios intermunicipais de saúde e desenvolvimento em regime de gestão associada na execução de políticas públicas de saúde. Acho que é um projeto importante que dá para o governo do Estado mais uma ferramenta de gestão na saúde, de enfrentamento à pandemia e de fortalecimento das políticas públicas. A gente está vivendo hoje, no Brasil e no mundo, um cenário muito grave que tem testado todos os sistemas de saúde do mundo, dos diferentes países, dos diferentes estados e dos diferentes municípios, que é essa grave pandemia. E aqui, nessa Assembleia Legislativa, é possível a gente ver que há a construção de uma agenda, de um caminho de construção de políticas públicas, que a gente espera que o governo do Estado siga de forma ágil e célere, melhorando a qualidade dos serviços de saúde no Estado do Rio de Janeiro. Esse projeto dos deputados André Siciliano e Jair Bittencourt permite que o governo do Estado faça com outros municípios, quiçá com outros estados, consórcios para as diferentes ações na área da saúde, podendo, com isso, aprimorar as diferentes políticas públicas atuando em conjunto com o município, com os estados e com outros entes da federação. Recentemente, eu aprovei aqui nessa Casa o projeto de lei 3.246 de 2020, que previa duas possibilidades para garantir a aquisição de vacinas no Estado do Rio de Janeiro. Primeiro, a possibilidade de compra por parte do governo do Estado. Essa era uma lei importante, porque, embora não haja nenhuma lei que proíba o governo do Estado de adquirir vacinas, Por outro lado, o governo do Estado nunca precisou adquirir, porque nós, no Brasil, temos uma prática de termos planos nacionais de imunização, onde cabe ao Ministério da Saúde fornecer as vacinas que vão ser utilizadas nos estados e municípios. Mas, dessa vez, aconteceu diferente. Tem um quadro de escassez mundial de vacinas. Por sorte, vários laboratórios conseguiram rapidamente desenvolver imunizantes eficazes, mas o Ministério da Saúde do Brasil foi incompetente e ineficaz na aquisição dessas vacinas, fazendo com que vários estados, desde o ano passado, estivessem se movimentando para adquirir vacinas diretamente. Por isso, o meu projeto de lei 3.246, ele previa uma segunda possibilidade de ação por parte do governo estadual, que era o Poder Executivo também fica autorizado a instituir ou participar de consórcios com outros estados e unidades da federação, a fim de compartilhar tecnologias, realizar pesquisas e ou desenvolver capacidade de produção local de vacinas. Então, esse é o segundo projeto nessa casa que dá mais ferramentas ao Poder Executivo para que ele faça consórcio, nesse caso, mais abrangente, não só para produzir vacinas e trocar tecnologias, mas para a gestão da saúde como um todo. E a gente espera que o governo do Estado se movimente, porque se ele continuar fazendo, como tem feito na questão das vacinas, vai acontecer o que a gente tem visto, vai ficar com a xepa das vacinas ou vai ter que esperar a favor dos outros estados. O consórcio do Nordeste já fechou um contrato com o Instituto Gamaleia para comprar quase 40 milhões de vacinas. Já estavam em contato com a Pfizer há meses. Enquanto isso, há dez dias atrás, eu tive que ver aqui os líderes, os representantes do governo, defender que o governo do Estado não iria atrás de vacinas. A realidade se impôs. Nesses últimos dez dias, o governo do Estado teve que rever a sua posição. Mas está acontecendo igual com o governo federal. Se o Bolsonaro tivesse comprado vacina no ano passado, hoje já tinha muito mais gente imunizada. Se o governador em exercício, Cláudio Castro, tivesse se movimentado junto com os outros estados para adquirir vacina, talvez hoje a gente não tivesse que estar no final da fila, esperando a xepa da vacinação para ver o que vai sobrar para o Rio de Janeiro. Primeiro, é muito importante que projetos como esse do deputado André Siciliano com o deputado Jair Bittencourt não fiquem na gaveta, sejam implementados. Assim como o projeto recente, também do presidente André Siciliano, que a gente acabou de votar. Projeto 3595, que estabelece a possibilidade do governo do Estado utilizar a lei de licitações, o seu dispositivo, que garante priorizar a compra de conteúdo local para que o Estado do Rio de Janeiro fortaleça o seu complexo econômico e industrial da saúde. Eu quero lembrar que no ano passado eu aprovei aqui nessa casa também a lei que autoriza o Poder Executivo a implementar medidas de incentivo à conversão produtiva para que o governo do Estado do Rio de Janeiro pudesse, junto com a indústria texto, junto com a indústria de maquinário, junto com a indústria de vestuário, investir para que indústrias locais estivessem produzindo mais máscaras, mais respiradores, mais equipamento para UTIs. Esse projeto nosso, de reconversão produtiva, ele é um projeto que vai no mesmo sentido do 3595 que a gente acabou de votar. Ele é um projeto que tem como objetivo fortalecer o complexo econômico e industrial da saúde no Rio de Janeiro. A gente vive discutindo aqui que temos no Estado do Rio de Janeiro uma economia extremamente dependente da indústria do petróleo. E agora, essa casa tem debatido e aprovou dois projetos de minha autoria, projetos de autoria do presidente, que vão no sentido de fortalecer o complexo econômico e industrial da saúde, assim como vai no sentido também de dar mais instrumentos para acelerar políticas de vacinação. Então, a cobrança que eu faço do governador em exercício, Cláudio Castro, é que ele caminhe rapidamente. Não espere que todos os outros estados caminhem para seguir o mesmo caminho. Concede uma parte, deputado? Concedo, sim. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Flávio Serafino, eu queria só responder, enquanto líder do governo, a velocidade com que o governador em exercício Cláudio Castro tem encaminhado essa questão. É notório, por exemplo, a medida clara de compra de mais de 5 milhões de vacinas no Estado do Rio de Janeiro feito pelo governador sem nenhum tipo de politização, sem nenhum tipo de lado, se é a favor ou não, de um governo e sem necessidade de fazer dessa uma bandeira política. Eu ia dizer, a velocidade é enorme e o governador em exercício está fazendo o seu papel, dando, sim, a resposta necessária, que é a compra de milhões de doses de vacina para distribuição no Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, deputado Márcio Pacheco. Eu, obviamente, discordo dessa avaliação do deputado. Eu acho que quando o governador veta um projeto que dá a ele mais instrumentos para adquirir vacinas, para se juntar a outros Estados, quando o governador diz que não vai fazer isso, porque isso é contra o PNI, quando, na verdade, nunca foi contra, é complementar ao PNI num cenário de escassez de vacina no mundo. Para concluir, por favor. O que o governador está fazendo é justamente politizar ações para salvar vidas e politizar no pior sentido, naquele sentido que a gente tem assistido o Ministério da Saúde fazer. Negar ações que salvam vidas, negar ações que são importantes para que mais vidas sejam preservadas. Quem tem politizado a pandemia é quem diz que não tem usar máscara. Quem tem politizado a pandemia é quem boicota ações de isolamento social que, muitas vezes, são fundamentais para diminuir o número de mortes. Quem politiza a pandemia é quem veta um projeto que dá ao próprio governo instrumentos como comprar vacina e formar consórcios. Se meu projeto já estivesse em vigor, não tivesse sido votado, o governador já poderia fazer parte de consórcio com outros estados para comprar vacina. O governador preferiu vetar, atrasar a compra, e agora acaba buscando o que sobra do que os outros estados já conseguiram comprar no cenário internacional. deputado da enfermeira Rejane. Está aberto, subtenente, seu som. muito rapidamente colocar algumas algumas questões aqui nessa proposição que é um projeto de lei do deputado André Siliano, do deputado Jair Bittencourt, um projeto de agora, desse ano, que autoriza o governo, ou seja, o poder executivo a participar de consórcios intermunicipais de saúde e desenvolvimento em regime de gestão associada na execução de políticas públicas de saúde. Eu queria trazer aqui que a questão dos consórcios na saúde, ele não é uma questão nova que está sendo colocada agora. Na realidade, já existiram vários consórcios na área da saúde, consórcios em várias regiões do nosso Estado e é preciso, deputado André Siliano, que a gente possa aprender com os erros que foram colocados no passado. Em que pese a gente fazer uma discussão aqui, que o consórcio na área da saúde é um instrumento importante para alavancar a área da saúde, na compra de material, inclusive na compra de vacinas como está sendo pautado aqui na data de hoje. Mas a gente precisa entender que o mundo político é uma caixinha de Pandora. Nós já vimos consórcios serem fundados, realizados, incorporados com documentações, com absolutamente tudo e a gente viu quando ocorreram mudanças, mudanças políticas nas cidades, os consórcios passarem a serem instrumentos, vamos dizer assim, que não conseguiram a sua efetividade. E uma coisa é um prefeito que eleita agora, que se junta com outros prefeitos de outros partidos políticos e fazem um consórcio em benefício da população com o ideal de beneficiar a população daquela região. No entanto, na primeira mudança política que ocorreu, os consórcios faliram porque tiveram prefeitos politizando esse processo, tiveram prefeitos que não valorizaram o consórcio, não passaram o orçamento, o financiamento necessário para manutenção das unidades hospitalares, para pagamento dos funcionários que foram contratados através dos consórcios e o que a gente viu foi a quebra de vários consórcios que eram importantes para a saúde no estado do Rio de Janeiro. Então, eu queria chamar a atenção dos deputados, não sou contra essa proposta, só que é uma proposta, como vou repetir aqui, antiga, é uma proposta que não tem novidade nenhuma e nós precisamos debater essa questão, debater a legislação, amarrar juridicamente, amarrar politicamente, amarrar legalmente a questão de quando o consórcio se desfaz, porque municípios passaram a arcar com toda a responsabilidade, inclusive do pagamento e depois quebraram. Então, essa é a questão que eu queria trazer, é muito importante nós termos aqui uma proposta para avançar na questão da saúde do Rio de Janeiro, que é uma degradação nesse estado da saúde, haja vista que nós estamos debatendo na data de hoje o fechamento de mais uma unidade hospitalar, que é o hospital Eduardo Rabelo na Zona Oeste, por conta de interesses políticos, de interesses da Fundação Saúde, que tem o interesse de fechar a unidade hospitalar, mais uma vez, fechar um hospital no Rio de Janeiro, deixando a míngua o atendimento de saúde dos idosos na região da Zona Oeste da cidade, para, mais uma vez, favorecer a iniciativa privada. Então, temos que ficar com o nosso olho aberto em tudo que diz respeito à questão da área da saúde. É inadmissível que, no momento de pandemia que nós estamos vivendo, tem a proposta da Secretaria baseada em relatórios do EMOP, relatórios da própria Secretaria de Saúde e da Vigilância Sanitária, para fechar a unidade. Hoje, tomamos conhecimento que não foi orientação do EMOP no fechamento da unidade Eduardo Rabelo. Então, precisamos ficar de olho. Me concede uma parte, deputada A senhora, deputada enfermeira Regiane, está trazendo elementos fundamentais para a gente pensar o estado do Rio de Janeiro que, hoje, passa por um processo muito ruim com relação à vacinação. A gente teve aí, inclusive, o cancelamento de uma agenda de vacinação porque não tivemos vacina. Isso é fato, a gente não está inventando, está em todos os jornais. Então, é importante que a gente se assente na realidade e não só na vontade de fazer. A vontade política é fundamental e importante, mas a gente precisa se assentar na realidade e, portanto, o consórcio que a gente acabou de aprovar e vamos aprovar por essa casa, trazendo a possibilidade do Poder Executivo participar desses consórcios intermunicipais de saúde e desenvolvimento é fundamental. É a gente conseguir dar voz a esse parlamento também, dar voz ao povo que clama por vacina, conseguir dar voz àqueles e aquelas que perderam seus entes queridos para a Covid-19 que não teve tempo de receber uma vacina. Então, é fundamental e importante. Quero deixar aqui também registrado, deputado enfermeira Regiane, a minha solidariedade as mais de 270 mil famílias que choram pelos seus entes queridos no Brasil e aqui, em especial, no Estado do Rio de Janeiro, são cerca de 35 mil famílias que choram a perda dos seus entes queridos. Portanto, fica aqui registrada uma ação propositiva da Assembleia Legislativa, lembrando, sim, que o governador do Estado vetou um outro projeto que essa Casa já tinha aprovado com relação à possibilidade de compra de vacinas. Muito obrigada, senhora. Obrigada, deputada Renata. É disso que a gente está falando aqui. A importância de termos propostas e projetos para a área da saúde no Rio de Janeiro. O consórcio é uma proposta que avança. No entanto, temos que ficar de olho, temos que amarrar para aqueles municípios que, com a mudança política, eleitoral que se faz de quatro em quatro anos, que esses municípios não percam o norte, que é a saúde da população, o respeito ao povo, de que saúde é um bem público, mas é um direito da população. É um direito da população. Então, o consórcio está aí e nós temos que estar com essa Casa, com todos os parlamentares, com os olhos abertos, porque o que aconteceu no ano passado, todo mundo acompanhou, inclusive, que culminou com o afastamento do governador eleito. Então, por conta das irregularidades na área da saúde. Temos uma proposta aqui que estamos discutindo, debatendo e que vamos aprovar. No entanto, o arcabouço legal precisa punir aqueles municípios, aqueles prefeitos que não valorizarem o consórcio, que quebrarem o consórcio, que não investirem no consórcio. Queremos a vacina e se é dessa forma que as vacinas podem chegar com mais celeridade à população, nós vamos aprovar aqui dentro o consórcio intermunicipal. Mais uma vez, repito, precisa ter olhos, precisamos ter olhos, nós precisamos ter controle, precisamos punir aquelas prefeituras que não respeitarem um consórcio assinado e organizado na sua região. Muito obrigado, presidente. Próximo orador, escrita, deputado Rodrigo Amorim. Presidente, ao final, você não concede pela ordem? Ao final, concedo, depois da deputada Marta. É, pela ordem, é o final, presidente, André. Presidente, Felipe Peixoto, fala também, por favor, escrever. Vai encaminhar. Depois do deputado Amorim, Felipe Peixoto, pela ordem, Marta Rocha, Mônica e Mink. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, todos que nos assistem pela TV Alerja. Senhor presidente, o motivo que me faz vir a essa tribuna, em primeiro lugar, é parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa, uma iniciativa que está consubstanciada na técnica, na boa técnica da redação legislativa. E, verdadeiramente, o que me faz subir a essa tribuna, senhor presidente, foram as declarações do líder da oposição, ali presente, mais uma vez, tentando politizar o tema da vacinação e do Covid. Ele não sabe que essa casa saiu na vanguarda dentre os parlamentos do Brasil. Foi a casa legislativa que mais produziu durante o período da pandemia, que vem produzindo até hoje. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro foi pioneira no Brasil em iniciar as atividades com o sistema remoto. nós aprovamos inúmeras e inúmeras leis no sentido não só de preservar, obviamente, as vidas, de fazermos com que o setor produtivo, com que a sociedade adotasse efetivamente, por força de lei, medidas para coibir a doença, a pandemia, doença, medidas medidas de restrição, medidas de comportamento. Além disso, deputado Márcio Pacheco, essa casa saiu na vanguarda de enfrentar um problema gravíssimo, que é a paralisação dos setores produtivos, que é a perda de arrecadação. Todos nós vivemos aqui, aqueles que eram deputados na legislatura anterior, o drama que o Rio de Janeiro vem se arrastando, deputado Carlos Augusto, com um déficit nominal da casa de dezenas de bilhões de reais, agravados em mais de 25 bilhões de reais por conta da crise. Agora, nós o tempo inteiro evitamos fazer o que outros lugares da federação vêm fazendo, o que outros parlamentos no Brasil vêm fazendo, que é a politização. E aí, deputado Márcio Pacheco, me causa espanto e perplexidade assistir agora o líder da oposição dizendo que o governador está fazendo uma politização negativa da doença. Ora, eu presumo, a não ser que esteja com as minhas faculdades mentais corroídas, que o líder da oposição ousou afirmar aqui neste plenário que eles, sim, fazem a politização correta da doença. O que nós assistimos na semana passada foi esse mesmo partido, que, aliás, são vampiros, são abutres, chupam sangue de cadáveres, regozijam ao lado de traficantes, aproveitam qualquer desgraça que aconteça na sociedade para logo montarem seu palanquezinho e começarem a proferir o seu discurso. E não é diferente o que aconteceu aqui hoje. Infelizmente, esse partido que berra muito, mas não tem a competência técnica de legislar, errou, tentou correr para politizar, fez uma lei equivocada, porque gerava, apontava despesa, mas não colocava fonte de custeio dessa despesa, que é essencial na técnica legislativa. Mais do que isso, botou de qualquer forma no objeto da sua lei que tentou aprovar e foi brilhantemente vetada pelo governador, simplesmente dizendo que o governo do estado estava autorizado lá do censo a comprar vacina, querendo jogar a população contra o poder executivo, querendo jogar mais uma vez a população contra o parlamento fluminense, como se eles fossem os arautos da moralidade, os arautos da saúde pública. Agora, fica aqui mais uma vez, já que eles têm a solução de tudo, já que eles são tão bons, fica uma dica, líder da oposição, se candidate a governador do estado, ganha a eleição, convença a população e aí pode tomar a medida que bem entender. Enquanto estivermos no estado democrático de direito, enquanto esse parlamento estiver funcionando, vossas excelências não poderão fazer o que bem entender, isso aqui não é a casa da mãe Joana, para apresentar despesa tem que apresentar fonte de custeio. Muito bem fez e apresentou o projeto do deputado André Siciliano com outros deputados nessa casa, no sentido de autorizar algo que o poder executivo já vinha fazendo. Eu dou um testemunho para finalizar, seu presidente, na sexta-feira passada eu estive ao lado do líder do governo, o deputado Márcio Pacheco, ao lado do deputado Léo Vieira, numa reunião promovida inédita dentre os 27 estados da federação, em que o governador Cláudio Castro reuniu toda a cadeia produtiva do estado do Rio de Janeiro, todo o setor produtivo. Estava ali a indústria, estava ali o comércio, estava a rede hoteleira, estava toda a rede produtiva, todas as vocações econômicas do Rio de Janeiro sentados à mesa, discutindo quais medidas o estado tomaria para justamente conseguir equilibrar a preservação de vidas com a preservação da economia. Ato contínuo, pela primeira vez, repito, na história do Rio de Janeiro e na história do Brasil durante a pandemia, o governador fez uma reunião com os setores produtivos para, na sequência, após a tomada de decisão, comunicar aos senhores prefeitos, principalmente aqueles da região metropolitana, estavam lá, todos os prefeitos da Baixada Fluminense, os prefeitos da região metropolitana 2, estavam todos os 75% do PIB e da população do Rio de Janeiro reunidos à mesa para que tomássemos medidas juntos, o governo do estado com os governos municipais, respeitando o que foi definido pelo STF da autonomia do ente federativo, seja municipal, estadual ou federal, no sentido de juntos adequarmos as medidas necessárias para o combate à pandemia, à preservação de vidas e, sobretudo, à preservação de economia. Agora, disso não falam. É muito bonito subir na tribuna, tentar jogar a população do Rio de Janeiro contra o governo, tentar jogar a população do Rio de Janeiro contra o governo federal. Entre erros e acertos, não há fórmula mágica nem do governo federal, nem do governo do estado e tampouco dessa casa. Agora, é importante, deputado Carlos Augusto, que deixem o governo federal trabalhar, que deixem o governo do estado trabalhar, é uma parte, pois não, deputado. Deputado Rodrigo Amorim, eu não vou falar de governo federal, vou falar do governo do estado do Rio de Janeiro. É uma situação nova, a pandemia, ninguém nunca viveu isso. É uma situação nova e eu estou muito impressionado, estou muito impressionado com a forma que o governador Cláudio Castro vem trabalhando, de forma muito bem, muito proficiente, de vez em quando até contrariando opiniões do governo federal, está sempre de máscara, se apressou na aquisição de vacinas assim que a autorização foi dada. Eu estou muito impressionado, positivamente, com a forma que o governo Cláudio Castro pegou o estado, vindo de um procedimento de impeachment, está lidando com a pandemia, com essa situação, está conseguindo agregar forças. Eu realmente dou razão à vossa excelência. Governador Cláudio Castro, por enquanto, em relação aos fatos, principalmente, no que concerne à pandemia, nota 10, está trabalhando muito bem. Isso é o meu testemunho em relação a isso, tinha que ter falado isso. Obrigado, deputado Carlos Augusto. Finalizando, senhor presidente, fica aqui o aval dessa casa, conduta irrefutável do governo do estado em relação ao enfrentamento da pandemia e fica aqui também o registro que o PSOL, agora, porque não foi da maneira deles por birra, resolveu se voltar contra a vacinação no estado do Rio de Janeiro. Concluir, por favor. O PSOL é inimigo da vacinação no estado do Rio de Janeiro simplesmente porque não saiu da forma que eles quiseram, que eles propuseram. Muito obrigado, senhor presidente. Próxima oradora escrita, deputada Renata e em seguida Márcia Pacheco. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, o tema que estamos discutindo aqui é de muita importância para o estado do Rio de Janeiro e para a construção não só de uma pauta positiva e propositiva, mas para a construção da humanidade, da sobrevivência da humanidade nesse momento. O PSOL, partido que sou líder nessa casa, sempre defendeu a vacina, sempre posturou a possibilidade da população, da população ter acesso a esse bem que é fundamental. Senhor presidente, não é verdade o que a pessoa que ocupou esse microfone disse aqui, que tentou causar uma coisa completamente absurda, acusar o PSOL de ser contra a vacina. Contra a vacina é o presidente da República, o Bolsonaro, que construiu toda uma lógica negacionista de reconhecer hoje que temos na sociedade 280 mil pessoas que estão morrendo à míngua sem acesso à vacina. É importante dizer que o PSOL, não só a bancada aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, como também a nossa bancada federal, temos propostos e estratégias para que a nossa população pudesse sobreviver diante dessa crise sanitária sem precedentes. É importante dizer também que quando construímos a nossa ocupação dentro das casas legislativas, construímos justamente para fazer uma defesa intransigente da vida. Não somos nós, senhor presidente, que dizemos que a covid-19 era uma gripezinha. Não fomos nós, senhor presidente, que defendemos que, por exemplo, a máscara não seria algo tão fundamental e importante. Não somos nós que dizemos ou defendemos contra o isolamento social que salvou, senhor presidente, muitas pessoas até esse momento, não só no Brasil como no estado do Rio de Janeiro. Não somos nós, senhor presidente, negacionistas que negam a ciência, a tecnologia como algo fundamental para ultrapassar a lógica genocida que estamos tendo à frente do governo federal. Concedo uma parte ao deputado Flávio Serafini. Deputada Renata Souza, eu quero fazer um comentário sobre a fala do deputado que antecedeu, porque no ano passado eu tinha um projeto em votação, o projeto 3246, que tinha dois objetivos, eu falei isso na discussão, um, autorizar o governo a comprar vacina, dois, autorizar o governo a compor consórcio. Esse deputado apresentou uma emenda, destacou essa emenda e impediu que esse projeto fosse votado no ano passado. Ele foi o primeiro projeto a ser votado esse ano nessa casa legislativa. O governo do estado já teria uma lei autorizando ele a compor consórcio. O governador do estado do Rio de Janeiro vetou essa lei. Então, hoje, por exemplo, quando o consórcio do Nordeste já está comprando 40 milhões de doses de vacina, o governo do estado do Rio de Janeiro não pode comprar, porque não tem uma lei específica autorizando ele a participar de um consórcio. Ou ele compra sozinho, não se beneficiando das vantagens de compor um consórcio, ou ele tem que esperar a aprovação de uma nova lei, como essa que agora a gente está discutindo de autoria do presidente André Siciliano. Não dá para o governador politizar e só aprovar uma lei porque é do presidente André Siciliano. Aí ele vai sancionar. Agora que é de outro deputado, ele veta. Assim como ele diz, ah, não vou comprar vacina para não contrariar o governo federal. Ele é governador do estado do Rio de Janeiro. Ele tem que honrar o cargo que ele ocupa. E se a população está morrendo, se tem como comprar vacina, se outros estados estão comprando, ele tem que fazer, como ele está fazendo agora. Mas ao estar fazendo só agora, ele está repetindo o mesmo erro do governo federal. Em julho do ano passado, a Pfizer ofereceu 70 milhões de doses para Jair Bolsonaro. O governo federal não quis assinar o contrato. Resultado, até agora não recebemos nenhuma dose de vacina da Pfizer. Se no ano passado, o deputado que tinha se acedeu não tivesse destacado emendas ao meu projeto para que atrasasse a votação dele, se nesse ano o governador não tivesse vetado o projeto depois que ele foi aprovado, hoje ele já poderia fazer parte de um consórcio para comprar vacina. Isso é politizar. É negar um projeto não pelo seu conteúdo, mas negar o projeto por quem é o autor da medida. E é importante deixar claro, eu fui autor da proposta de compra de vacina e de formação de consórcio que o governador vetou. Por isso, hoje está atrasado, correndo atrás das doses que sobrarem dos laboratórios internacionais e correndo atrás de ter que aprovar o mais rapidamente possível uma lei que lhe permita formar consórcio. Que o governador não siga fazendo isso, porque ele atrasou o processo de vacinação. Na semana passada sustou os decretos que diziam que bandeira vermelha significava suspender a aula. E está querendo fechar um hospital em Campo Grande com capacidade de 70 leitos. Com essa agenda, quando a situação piorar aqui no Rio de Janeiro, o governador vai ter que se entender, não vai ser só com a posição, não, vai ser com a população que está acompanhando e está vendo o que está acontecendo. Senhor presidente, muito obrigada, excelentíssimo deputado Flávio Serafini. É super importante dizer que o Rio de Janeiro não é uma ilha. O Rio de Janeiro faz parte de uma federação onde 280 mil pessoas já morreram. O Rio de Janeiro faz parte de uma construção muito, muito peculiar no que tange a construção de centros tecnológicos. É aqui que está a Fiocruz, é aqui que está os maiores centros de excelência e pesquisa na área da saúde. A gente pode falar da UFRJ, da UERJ, da UF, é o Rio de Janeiro hoje, a cidade e o Estado que pode aglutinar de maneira mais qualificada esse centro de tecnologia, de inovação para salvar vidas. Então, é muito contraditório que esse mesmo Estado possa vilipendiar processos de compra de vacina. É muito simbólico, senhor presidente. E aqui já vou concluindo a minha fala que no momento, início de fevereiro, quando a cidade do Rio de Janeiro ultrapassou o número de mortos da cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo tem um dobro da população da cidade do Rio de Janeiro. Ora, bolas, um mês depois, o que significa isso? Significa que estamos negligenciando a capacidade do coronavírus matar as pessoas na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro. Isso é seríssimo. A gente já tem UTIs lotadas, a gente já tem hospitais onde a população é mandada de volta para casa. Não podemos tratar o Rio de Janeiro como uma ilha. Essa casa está dando possibilidade do governo do Estado comprar vacinas. E assim tem que o fazer para salvar vidas. Muito obrigada, senhor presidente. Próximo orador, escrito a nome do deputado Filipe Peixoto, em seguida, deputado Márcio, que ele já havia pedido antes. Presidente, deputado Filipe, presidente, primeiramente, parabenizar a vossa excelência pela iniciativa, junto com o deputado Jair Bittencourt, de uma matéria de muita relevância. E eu gostaria de destacar aqui alguns pontos da importância desse projeto de lei. primeira questão importante é que a gente não está discutindo aqui consórcio somente para comprar vacina. Estamos discutindo aqui a formatação de um consórcio do Estado para os municípios e com quem for necessário para cuidar da saúde pública. E eu queria destacar algumas iniciativas que foram feitas por diversas cidades brasileiras. Deputado Márcio Pacheco, nós temos uma experiência inclusive internacional. Existe um consórcio de saúde que tem duas cidades de dois Estados brasileiros e de mais uma outra cidade na América do Sul, de outro país. nós temos uma experiência muito exitosa e eu convido os novos deputados para conhecerem que é o consórcio de saúde do entorno de Juiz de Fora e que Juiz de Fora não faz parte mas contrata serviços a esse consórcio. A solução para os problemas de saúde que a gente passa no nosso país passa pela formação e criação de consórcios com o objetivo de facilitar as contatorizações de dar poder de compra aos municípios e eu tenho certeza absoluta que esse consórcio está sendo montado e sugerido pela frente de prefeitos que vai ser nesse primeiro momento para a compra das vacinas vai ser um consórcio que vai permitir os municípios a fazer licitações através de atos de registro de preço da volume que é passar de compra aos municípios e que a gente vai ter efetivamente uma redução muito grande do custo da saúde pública no nosso país aumentando e muito a capacidade de compra dos municípios e esse projeto que vossa excelência apresenta vai nesse sentido todo momento de crise é um momento de oportunidade e que nós estamos vendo que a pandemia que está mudando muito as relações de trabalho as relações de convivência também está dando oportunidade para mudança de algumas culturas muitos são resistentes ao formato de consórcio mas eu posso garantir que ele é um caminho muito importante para a solução dos problemas que nós temos durante o período que eu fui secretário eu tive a oportunidade de realizar um grande seminário com prefeitos procuradores secretários municipais de saúde sensibilizando a todos da importância de formatação de consórcios nós temos aqui no Rio de Janeiro alguns exemplos de consórcios que funcionam como consórcio do Sul Fluminense que administra por exemplo o SAMU daquela região e diversas outras iniciativas nós temos aqui na Baixada Fluminense temos vários deputados da Baixada o SISBAF que faz por exemplo todo o contrato e a operação do SAMU aqui no nosso Estado na região metropolitana da Baixada Fluminense são exemplos exitosos e a gente precisa reproduzir esse modelo em outros lugares e o Estado de Janeiro pode aproveitar essa oportunidade para fazer isso e eu queria finalizar aqui minha fala dizendo o seguinte eu estou vendo esse debate aqui e mais uma vez diante de tantas mortes que nos atingiram de pessoas tão próximas de nós só essa casa sempre bom lembrar perdemos dois deputados vítimas da Covid todos aqui conhecem pessoas que tiveram seus familiares pessoas próximas que morreram e pessoas que estão morrendo a cada dia e o que a gente vê se repetir aqui nessa tribuna mais uma vez é uma politização desnecessária uma disputa para discutir a autoria disso e a autoria daquilo o governo do Estado não precisa de autorização legislativa para comprar vacina não precisa o que nós precisamos é sair dessa inércia do que a gente está vivendo no nosso país de uma população clamando por vacina e nós não temos vacina e aí presidente qualquer iniciativa seja do parlamentar que for da esquerda da direita do centro seja do governador seja do prefeito de qualquer partido nos cabe como deputados da Assembleia apoiar porque é importante a gente sair da situação que a gente está vivendo e que a gente possa ter a população sendo vacinada e que aqueles que precisam tanto das vacinas tenham as vacinas à sua disposição muito obrigado presidente deputado Márcio Pacheco por favor em primeiro lugar senhor presidente eu quero dizer que pelo distanciamento social eu me permito apenas aqui retirar a máscara senhor presidente nobres colegas senhoras e senhores deputados imprensa que nos acompanham o que me traz aqui a essa tribuna é discutir este tema esta matéria apresentada por sua excelência deputada André Siliano presidente da casa e sua excelência deputada Jair Bittencourt vice-presidente aqui há uma visão deputado Anderson Moraes deputado Rodrigo Amorim deputado Márcio Alberto uma visão de âmbito público que vai muito além das questões político-partidárias deputada sério porque quem fez uma leitura apurada deste projeto de lei verifica uma importante uma importante vertente do que pensa a Assembleia Legislativa no que diz respeito à gestão da saúde pública ela não trata de questões menores partidárias ou políticas este projeto de lei trata de dialogar com o poder executivo no sentido no sentido de autorizá-lo como disse muito bem deputado Felipe Peixoto agora há pouco e me antecede brilhantemente até tirando de mim as palavras algumas delas porque não se trata aqui de autorizar o poder executivo a comprar insumos ou vacinas porque nós não precisamos fazer isso o debate aqui vai muito além o debate significa um diálogo franco com a legislação federal um diálogo franco com o poder executivo nacional um diálogo franco com os poderes municipais para aí sim autorizar o poder executivo a dialogar com todas essas esferas para melhorar a gestão da saúde pública e se nela está incluída a compra de vacinas é um dos pontos centrais mas não o principal disse bem o deputado Felipe Peixoto deputado Rodrigo Amorim quando ele trata de que este projeto de lei do deputado André Siciliano e do deputado Jair Bittencourt ouso dizer não os pertence pertence à Assembleia porque ele vai muito além deputado André Siciliano porque ele possibilita com que o governador do estado do Rio de Janeiro que não está politizando esta questão da vacina e eu quero dizer aqui ao trazer este debate através dessa lei o governador do estado do Rio de Janeiro apenas dará continuidade ao que está fazendo parceria com a Assembleia Legislativa e com os municípios para cuidar da população eu ouvi estarecido e me causa estarecido dizendo que o governador do estado do Rio de Janeiro e me perdoem a palavra obedece o governo federal isso não é verdade se há uma característica do governador Cláudio Castro assim como a do nosso presidente é o governador do diálogo é o governador da escuta é o governador que não impõe em nenhum momento a sua posição para determinar o que deve ser feito é o governador que vai sim a Brasília conversar com o presidente da república para trazer o melhor os acordos do plano nacional de imunização respeitando o que todos os governadores estão trabalhando e na medida em que o Supremo Tribunal Federal aí sim de forma basilar diz que é competência sim do governo estadual e dos municípios a compra de vacina aí sim sem devaneios e sem politizar sem brigas no diálogo faz o que tem que ser feito com respeito a democracia e com respeito a população compra as vacinas sem briga é o homem do diálogo uma parte deputado Rodrigo Amorim deputado Márcio Pacheco vossa excelência matou a charada deputado Felipe Peixoto sobe a tribuna e assertiva muito correta vossa excelência também fala a mesma coisa o projeto deputado André Siliano não é um projeto do deputado André Siliano é um projeto da casa e aqui eu fui mais uma vez acusado pelo líder da oposição de ter criado obstáculos presidente quando o projeto dele que tinha uma técnica legislativa ruim veio a essa casa eu apresentei emendas aliás é democrático a apresentação de emendas o partido do líder da oposição é o que mais apresenta emendas para destruir bons projetos nessa casa eu destaquei a emenda como o regimento da casa manda agora quando somos técnicos quando utilizamos o regimento eles choram então a discussão de um projeto ruim que foi por consequência vetado pelo governador e teve por consequência um projeto bom que veio a essa casa agora aproveito a parte que vossa excelência me deu e me dirijo ao presidente da assembleia legislativa senhor presidente quem sou eu para dar conselhos a vossa excelência mas compre um galho de arruda ou água benta oração oração dobra os joelhos faça oração para se livrar da energia negativa que o deputado líder da oposição está jogando para vossa excelência ele acabou de confessar ele elogiou o governador Cláudio Castro só que ficou ressentido que o projeto de lei que aqui está sendo exaltado é de autoria de vossa excelência vossa excelência do partido dos trabalhadores eu não tenho o menor problema aqui de enaltecer o projeto de vossa excelência de minha parte não vai nenhuma energia negativa e quero dizer para finalizar esse partido do líder da oposição que é o inimigo do coronavírus que é o inimigo da vacinação eles no congresso nacional com aquele deputado que tem frouxo até no nome obstaculizou a compra de vacinas pela iniciativa privada o que poderia ter sido um gesto para aumentarmos a capacidade de abrangência da vacinação no Brasil esse partido mesmo que está sendo inimigo da vacinação no Rio de Janeiro foi o mesmo que se tornou inimigo da vacinação no Brasil muito obrigado senhor Márcio Pacheco deputado Rodrigo Amorinho aproveitei o vossa parte deputado Alexandre Kinoploch concedo a parte obrigado deputado Márcio Pacheco estarei breve só tentando entender um pouquinho o teor da discussão pelo que eu entendi o bancado do pessoal está reclamando no projeto deles que não em determinado momento não foi funcionado foi vetado e agora estou reclamando pela decisão do governador Paulo de Castro de participar da conta das vacinas pelo que eu entendi quando foi vetado o projeto de lei da bancada do pessoal do estado do pessoal não existia uma decisão do STF porque sempre houve no Brasil a compra do governo federal em qualquer programa de vacinação no programa nacional de imunização quando o STF decide que os municípios e os estados podem também comprar o governador Cláudio Castro assim como outros municípios decidem também comprar então eu ainda não consegui entender eles estão reclamando porque o governador Cláudio Castro vai comprar vacina ainda não entendi ou eu sou um pouco ingênuo burro enfim gostaria que o senhor me explicasse obrigado senhor deputado Marcio senhor presidente eu antes antes do deputado Serafini eu queria apenas dizer mais uma vez que eu passei olhos enquanto o deputado Rodrigo Morin deputado eu mais uma vez reli o projeto ele não trata de insumo de vacina porque não é esse o objeto ele vai muito além ele trata de um diálogo de da possibilidade do governo do estado estabelecer protocolos prestar conta à assembleia legislativa de dos contratos de rateio repassar recursos financeiros para o fundo estadual de saúde é muito além não é política partidária senhor presidente isso aqui é uma aula de democracia e aí eu quero ir além mais uma vez voltando no princípio que tem sido fixado pelo governador Cláudio Castro que é o princípio do diálogo o deputado Rodrigo Amorim que me antecedeu fez menção à última reunião que tivemos com a cadeia produtiva o governador Cláudio Castro em nenhum momento junto com o seu secretariado resolveu decidir os rumos do estado sem conversar com a cadeia produtiva sem conversar com quem dá emprego com quem sustenta a população do estado mas com os devidos cuidados deputado Anderson Moraes todas as decisões todas de restrições das necessárias restrições foram pautadas na técnica e no diálogo com a sociedade com a cadeia produtiva os prefeitos os prefeitos sentaram a mesa e a eles foi dada individualmente porque a eles também é dado por lei por uma decisão do STF de tomar a decisão um pouco mais ou menos restritiva o governador Cláudio Castro não tomou nenhuma decisão se não foi baseada em técnica absolutamente respeitando a medicina e a qualidade dos técnicos que a ele estão instruindo e obviamente no diálogo com quem produz e emprega e principalmente senhor presidente dando resultado para defender a vida da população desse estado então eu termino a minha fala enaltecendo e já pedindo a coautoria vossa excelência ao deputado Jair Bittencourt dizendo que é assim que se faz no parlamento não se debate as questões de forma a politizar um tema que é muito mais importante o governador Cláudio Castro não está aqui para obedecer governo A ou B ele obedece o povo fluminense é um homem aberto ao diálogo que aprendeu no parlamento porque foi parlamentar aprendeu nesta casa presidente porque serviu a esta casa serviu os corredores sentou numa cadeira como essa serviu os deputados e portanto sabe muito bem da importância que tem o parlamento é por isso que eu discordo da fala de que o governador Cláudio Castro não está respeitando a população ele está absolutamente de acordo com o que a saúde do Rio de Janeiro precisa e assim continuaremos pela ordem presidente pela ordem é o final é só para dizer presidente que lá no seu gabinete no alergião já tem um galho de arruda mandei levar para lá diz o poeta assim tem um amor escondido e guarda um cheiro de arruda para espantar a mal olhada quem não fez o seu rumo no coração de alguém está perdido para o mundo é isso que vossa excelência precisa Paulinho Paulinho Jiquier música do papal vai falar estão escritos Marta Rocha Mônica e Mink depois vamos a pauta está da Marta sem som presidente na verdade eu pedi essa intervenção pela ordem para trazer aqui um tema que merece uma atenção e cuidado por parte dessa assembleia no ano de 2016 o então deputado Conte Bittencourt apresentou um projeto de lei para tratar da questão do plano de cargos carreiras e remuneração dos servidores da Faietec esse projeto ficou na casa em tramitação e debate ao final foi aprovado aderiram a autoria desse projeto com anuência do então deputado Conte Bittencourt e hoje secretário de Estado de Educação não só eu mas também deputado Luiz Paulo deputado Valdeck deputado Flávio Serafini entre outros deputados esse projeto foi ao governo do Estado foi vetado voltou a essa casa foi derrubado o veto e agora nós fomos procurados pelos servidores da Faietec para nos dar notícia de que o governo do Estado entrou com uma ação questionando a constitucionalidade desse tema uma vez que o projeto não teve iniciativa do Poder Executivo nesse momento em sede judicial está aberto para análise exatamente da Assembleia Legislativa portanto é preciso que vossa excelência recomende a Procuradoria Geral da Casa para que apresente as contras razões em sede judicial quando se discute aqui a constitucionalidade desse tema sob pena dos servidores da Faietec que já recebiam os valores relativos a esse plano de cargos e salários possam ter o seu pagamento suspenso uma redução dos seus vencimentos então objetivamente a nossa fala é para pedir a vossa excelência que determine a Procuradoria da Casa que apresente as contras razões necessárias no debate do tema da constitucionalidade do projeto de lei 8184 que foi na verdade derrubado o veto no ano de 2018 eram essas nossas considerações na certeza de que vossa excelência será sensível a essa ponderação apresentada por mim em nome dos servidores da Faietec deputada deputada martha projetos de lei 8184 lei lei 8184 desculpe de 30 de novembro de 2018 cujo veto foi derrubado graças a liderança de vossa excelência deputada mônica por favor obrigada presidente gostaria de chamar atenção aqui da nossa querida presidenta da comissão de saúde deputada martha rocha hoje a gente não teve muito tempo para apresentar algumas questões e também de vossa excelência deputado andré siliano e do líder do governo deputado março pacheco em relação a uma demanda que nos chegou de muita apreensão por parte da associação dos quilombos do estado do Rio de Janeiro em relação a vacinação dos povos quilombolas há uma preocupação muito grande eles mandaram para a gente algumas questões importantes e solicitaram dessa casa uma reunião para que haja uma resposta talvez com o secretário de estado de saúde e essa casa para que a gente possa ver com cuidado a situação dos povos quilombolas aqui no estado do Rio de Janeiro dado que há muitos idosos entre eles e um medo que impera obviamente uma apreensão em toda a sociedade então eu faço esse apelo aqui a nossa presidenta Marca Prost ao líder do governo deputado Marcio Pacheco presidente André Siliano para que a gente possa encaminhar essa reunião esse atendimento mais próximo ali com a dona Ivone que é a presidenta da associação da rede de quilombos aqui do estado do Rio de Janeiro e uma segunda coisa presidente é em relação a Flisgo que é a feira literária de São Gonçalo também chamando aqui a atenção do deputado Eleonar Coelho da Comissão de Cultura o deputado Valdeque que conhecem bem de perto eles enviaram para nós uma demanda juntamente com a Câmara de Mulheres de São Gonçalo solicitando uma reunião com vossa excelência em relação à situação de São Gonçalo então chegaram para nós essas demandas coloco aqui publicamente e finalizando mesmo nós tivemos uma reunião ontem diversas representações de mandatos aqui da casa também com a organização de mulheres que vem construindo uma campanha nacional contra o feminicídio e a casa a Assembleia Legislativa tem tido uma atuação muito importante nesse tema tivemos a CPI do feminicídio presidida pela deputada Marta Rocha vice-presidida por mim e relatada pela deputada Zeldan com demais deputados e deputados e deputados como membro também dessa CPI então há muita referência nessa casa de diversos setores sobretudo dessa organização nacional chamada Levante Feminista contra o Feminicídio nós solicitamos inclusive a bancada feminina da casa que a gente possa de fato fazer uma aproximação com esse movimento e no dia 25 de março haverá uma série de ações pelo país contra o feminicídio sobretudo nesse período de pandemia então é importante que a casa toda a bancada feminina e principalmente mais uma vez aqui eu faço apelo aos homens dessa casa que se juntem na luta contra o feminicídio o tema da campanha é nem pensar em nos matar então fica aqui no meu pelo presidente também a referência que a Assembleia Legislativa vem tendo aqui no Estado do Rio de Janeiro a partir da sua atuação nesse período sob a tutela de voto em silêncio e pedindo aí que a gente possa encaminar essas ações de um modo mais objetivo Deputado Carlos Mink por favor Boa tarde presidente democrático lucro negro André Siliano minhas companheiras meus companheiros bem o meu pela ordem é sobre uma lei que não está sendo cumprida a gente está na comissão do compras tem se desdobrado mas eu faço um apelo então parecido com o que a deputada Marta Rocha fez ao André Siliano presidente nosso presidente deputado para que a procuradoria da casa ou então o próprio governador faça cumprir a lei eu antes disso queria dizer que eu sou solidário aos projetos do André Siliano que nós aprovamos as questões levantadas pela deputada Marta Rocha e as três questões levantadas pela Mônica Francisco a questão dos quilombolas a questão da cultura a questão do feminicídio todas elas Mônica estamos irmanados mas eu vou aqui ao meu ponto que é a lei 6892 de 2014 é uma lei de minha autoria sobre rádios e TVs comunitárias que diz o seguinte que um mínimo de 1% dos valores destinados às campanhas institucionais ou de publicidade devem ser contratadas com rádios e TVs comunitárias e por aí vai não é dar o dinheiro de graça é para elas fazerem a mesma coisa que as rádios comerciais fazem por exemplo vacinação por exemplo prevenção da dengue prevenção do covid as mesmas campanhas bem durante algum tempo o governo não tinha verba para a parte publicitária porque estava quebrada mas nós entramos no sistema e vimos que para esse ano há uma verba de 125 milhões para ser executada esse ano já começou a ser executada para exatamente isso campanhas institucionais e de complexidade então o que nós queremos é o cumprimento da lei 6892 de 2014 ela tem sete anos está em vigor não foi contestada nos tribunais foi regulamentada foi regulamentada então 1% desses 125 milhões portanto 1 milhão e 200 devem ser contratados a rádios e tvs comunitárias para fazer as mesmas campanhas que as rádios comerciais fazem imagino que grande parte delas ligadas à prevenção do covid deve ser isso distanciamento social uso da máscara tudo aquilo que nós falamos noite e dia aqui e aprovamos os nossos projetos todos dos quais todos nós acabamos virando coautores também então é esse o apelo presidente eu gostaria de ouvi-lo se é possível bom uma palavra eu já mandei os ofícios claro para o governador para o secretário etc mas ou uma palavra do líder do governo deputado do Márcio Pacheco do presidente da Assembleia André Siciliano para que seja cumprida a lei 6892 e que desses 125 milhões que estão sendo executados 1% seja contratado com as rádios e tvs comunitárias nos termos da lei 6892 já regulamentada é isso presidente cumpra-se rádios comunitárias pela democratização dos meios de comunicação anuncio em tramitação ordinária segundo a discussão e da ação do vencido assim emendado projeto de lei 3494 ordem 21 de autoria deputado Rosenberg Reis que expõe sobre ampliação do programa patrulha Maria da Penha guardiões da vida no âmbito do estado do Rio de Janeiro em discussão na vendo o que queira discutir encerra a discussão em votação redação do vencido assim emendado os senhores que aprovam isso como estão aprovada vai autógrafo deputado Mink depois falamos sobre sua lei porque tem uma legislação específica federal que proíbe fazer vincular em rádios comunitárias falamos mais tarde um pouco anuncio em primeira discussão o projeto de lei 2601 de 2017 de autoria da deputada Marta Rocha que dispõe sobre a implantação do serviço de verificação de óbitos no âmbito do estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões da comissão de constituição pela legalidade saúde favorável de orçamento financeiro fiscalização financeira e controle favorável relatores do estado Carlos Mink enfermeira Regiane Rodrigo Amorim em discussão na vendo o que queira discutir de orçamento a presidente de proposta recebeu nove emendas e retorna às comissões pela ordem deputado Valdeque Carneiro em 30 segundos que eu queria simplesmente deputada Marta Rocha corroborar a questão de ordem feita por vossa excelência a respeito da lei estadual 8.184 de 30 de novembro de 2018 inclusive acrescentar deputada Marta Rocha que no meu caso no caso do deputado Flávio Serafini a gente participou com o deputado Conte da elaboração da lei porque ela foi objeto de audiência pública na comissão de educação com os servidores da FAETEC e de fato é uma questão muito relevante André porque o TJ já declarou a inconstitucionalidade da lei nós já perdemos no TJ então agora com a matéria constitucional a gente precisa recorrer ao Supremo Tribunal Federal então a gente já perdeu no TJ já teve decisão terminativa do TJ e a gente precisa agora defender a nossa lei defender os interesses dos servidores da FAETEC que a lei é legítima foi construída na LERJ com base em discussões que aprofundaram a nossa proposta de modificação da legislação então eu quero cumprimentar a deputada Marta Rocha por ter trazido esse tema lembrar que é uma lei produzida na comissão de educação depois da audiência pública e a gente precisa resolver no Supremo essa questão porque no TJ infelizmente a gente já perdeu eu já Presidente apenas para contribuir pedir a vossa excelência é possível falar? Por favor deputado apenas pedir a vossa excelência que depois eu acredito que vossa excelência vai determinar que a procuradoria faça essa atuação e que a gente de alguma maneira possa ter um contato do procurador para que a gente possa manter os servidores da FAETEC informados sobre as dirigências que serão adotadas pela LERJ desse projeto tão interessante que acabou tendo a participação de vários deputados obrigada só para vossa excelência após a fala eu já liguei para o doutor Rodrigo já deixei recado não consegui falar mas nós recorremos sempre de todas as decisões do TJ pedir mais atenção em relação a lei 8184 deputado Márcio Pacheco e vamos a terceira sessão é muito breve senhor presidente também fui procurado hoje por um grupo de servidores da FAETEC me dirijo também a deputada Marta Rocha para dizer o seguinte há uma questão importante que eles vêm debatendo e uma questão obviamente primeiro de direito garantido que era a questão da progressão era uma questão absolutamente pacífica e o ano passado fizemos uma luta importante eles conseguiram avançar em duas escalas e a terceira desde setembro segundo o relatos deputado Valdeck havia parado por questões burocráticas hoje eu já fiz contato com a casa civil e com o presidente da FAETEC a questão da progressão vai retornar então o diálogo hoje já avançou e as questões burocráticas que tinham que estavam impedindo questões importantes que dão direito à questão da progressão vão aos poucos agora estão sendo já trabalhados dando uma resposta a esse tema ok nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária mesmo está encerrado havendo um número legal sobre a potência ah perdão vamos lá vamos lá está faltando uma lá traz de volta aqui presenciamos os trabalhos a ordem me retiraram a pauta e já me deixaram a próxima não eu já falei está encerrada a sessão eu já cantei deputada Tia havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos o nosso trabalho está aberta a terceira sessão extraordinária do dia 16 presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior reflete com exatidão o ocorrido na 45ª sessão extraordinária que iniciada às 15 horas e 14 minutos encerrou-se às 16 horas e 32 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da terceira sessão extraordinária anuncio em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei 3558 de 2021 de autoria deputada Tia Ju que dispõe sobre o afastamento remunerado de servidores estaduais vítimas de violência familiar ou doméstica no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências parecidas da comissão de correção pela constitucionalidade com emendas de defesa do direito da mulher favorável com emenda servidores públicos favoráveis de orçamento fiscalização financeira e controle favorável relator deputado Márcio Pacheco firmeira Regiane Flávio Serafini Márcio Pacheco dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça de defesa do direito das mulheres servidores públicos com orçamento às emendas de plenário permite parecer pela comissão de condição de justiça deputado Márcio Pacheco deputado Rodrigo Mourinho presenteou agora senhor presidente aceito uma muda dessa lá no vou falar de novo o poema eu aceito uma mudinha dessa na liderança senhor presidente o parecer é favorável às emendas 2, 3 e 8 favorável com sub-emenda aglutinativa às emendas 1 e 6 favorável com sub-emenda aglutinativa às emendas 5 e 7 contrária às demais emendas concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação presidência defere pedido de vossa excelência pela comissão da defesa do direito da mulher deputada enfermeira Regiane eu queria me escrever primeiro para fazer uma uma fala aqui rapidinho em relação não não dá porque ela já agora em votação mas vossa excelência pode usar o caminhamento do parecer parecer da cddm é contrário a emenda 4 e favorável às outras emendas é e depois eu pedi então pela ordem se o senhor me permitir sobre o tema não é outra coisa sobre a faetec pela comissão de servidores públicos deputado Flávio Serafini senhor presidente o projeto emeritório a gente acompanha o substitutivo da comissão de constituição e justiça pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella deputado favorável senhor presidente hein favorável ao substitutivo ok os pareceres emitidos em votação substitutivo conforme a final de redação que a presidência defere senhores que aprovam para isso como estão aprovada vai autógrafo declaração de voto ao final por favor anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 3535 de 21 de autoria deputada Luiz Paulo que dispõe sobre a criação do museu de arquitetura urbana do catete englobando o percurso dos bairros da glória catete e flamengo dependendo de pareceres da comissão de condição de justiça de cultura de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de condição de justiça deputado Márcio Pacheco parecer senhor presidente pela constitucionalidade com emenda pela comissão de cultura deputado Eliomar Coelho senhor presidente eu primeiro quero começar parabenizando o deputado Luiz Paulo pela excelência desse projeto a forma como ele foi construído e atendendo digamos um desejo um anseio de quem realmente é carioca quem é do Rio de Janeiro quem gosta quem ama o Rio de Janeiro que é a criação do museu e arquitetura urbana do Catete englobando o perímetro Glória não é é e mais outros bairros então é um projeto detalhado é um projeto realmente que se debruçou em cima houve aqui uma pesquisa um trabalho de pesquisa muito eficiente ou seja o é o projeto perfeitíssimo eu apresentei uma emenda emenda esta que retira o item um de um artigo que diz que os recursos eles sairão também poderão sair inclusive fazendo parte da peça orçamentária do fundo estadual de cultura eu inclusive conversei já com o deputado Luiz Paulo porque nós o ano passado na gestão passada inclusive nós discutimos ao discutir o fundo estadual de cultura está lá como fixado a determinação de que é proibido utilizar recursos do fundo de cultura estadual de cultura para equipamentos e museu é nada mais nada menos do que um equipamento e isto daí se a gente realmente aprovar desta maneira abre um precedente perigoso e compromete inclusive os recursos do fundo e sua destinação como deve acontecer tanto o deputado Luiz Paulo já pensa e eu também concordo com ele de nós fazermos uma audiência pública exatamente para tratar deste assunto porque é olha é de uma beleza e de uma importância para a cidade do Rio de Janeiro a valorização exatamente não só da paisagem de determinados bairros mas da história desses bairros que desde o início desta cidade faz parte e tem muita história contada é a ser contada ainda de maneira que olha é perfeito então eu gostaria exatamente que fosse acolhida essa emenda porque não vai em nada modificar tem outros incisos outros artigos lá que trabalha exatamente formas de aquisição dos recursos para que realmente haja viabilização na prática deste projeto maravilhoso de autoria do meu amigo nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da rocha favorável totalmente favorável mas querendo e gostando desejando o acolhimento dessa emenda deixa eu só contribuir um pouco aqui deputado Luiz e tia eu lembro que o primeiro projeto que eu apresentei em 2011 o primeiro projeto que virou lei em 2011 foi um projeto de emenda a lei da cultura do ICMS uma lei de minha autoria que permitia o estado adquirir bens de valores reconhecidamente cultural para poder adquirir captar e comprar o bem porque naquela ocasião a gente estava vendo algumas empresas captarem recursos para fazer festa de 24 horas 48 horas gastando um dinheiro considerável então teatro de caraí estou olhando aqui o Valdeck mas lembro bem do Cine Caraí Cine Olaria então mas só que nós fizemos uma mudança na lei 18 então já pedi aqui para dar atenção pedir assessor aqui porque a gente precisa usar a lei a lei do ICMS para adquirir prédios porque tem muita coisa aí virando outros estabelecimentos que não cinemas teatros tem alguns fechados é fundamental que a gente possa captar recursos para comprar para adquirir não estamos falando do fundo estadual estamos falando da lei que muitas das vezes a lei é usada para festa de final de semana era assim e por falar na lei estadual da cultura eu lembro bem que eu convidei o deputado Carlos Mink e o deputado Sérgio Cabral para assinarem comigo a lei depois a lei foi vetada pela pelo governo e eles eu já não estava mais aqui diluaram o veto a lei reduziu a contrapartida fixou a secretaria de cultura para que ela pudesse trabalhar não mais a fazenda e fixou uma renúncia fiscal do estado a lei foi fundamental importância naquele momento e a lei nós avançamos né Miki porque nós tiramos agora inclusive a contrapartida a tia Ju vai falar um minuto é bem rápido aqui presidente mas eu não posso deixar de falar primeiro louvar a iniciativa do nobre deputado Luiz Paulo mas para além também do audiência pública para tratar sobre a questão do fundo de cultura senhor presidente eu acho de grande relevância deputado Luiz Paulo dado a importância desse projeto também ouvir outros outros atores associação dos moradores do Flamengo da Glória em audiência pública também as associações outras associações que nós temos ali de empresas de moradores o IFAM e a secretaria municipal de cultura secretaria estadual de cultura tudo isso em uma audiência pública vamos ouvir o autor que eu acho que não tem dúvida chamar aí deputado Luiz Paulo eu sei que vossa excelência vai concordar com isso para a gente estar ouvindo enriquecer mais esse debate dado a importância e a relevância dessa lei proposta por vossa excelência deputado Amorim seguida Luiz Paulo senhor presidente parabenizar deputado Luiz Paulo sempre atento nas questões culturais assim como deputado Elemar também e existe uma questão semântica na lei de incentivo senhor presidente que fala ali da doação para o fundo estadual e aí algumas alguns compliances das empresas que são grandes devedoras de ICMS no Rio de Janeiro encrencam com a semântica da palavra doação para o fundo estadual dizendo que não pode haver doação então talvez se aproveitássemos o ensejo da discussão sobre o fundo sobre a lei de incentivo e pudéssemos também corrigir essa deturpação que ao meu ver é um preciosismo por parte das empresas devedoras de ICMS que são potenciais doadoras incentivadoras mecenas da cultura do Rio de Janeiro nós certamente facilitaríamos a vida daqueles que querem empreender a cultura no Rio de Janeiro aproveitar o ensejo e rogar que a ruda que lhe dei de presente agora possa purificar as energias e pedir novamente quando acabar esse projeto que a vossa excelência possa declamar novamente o poema do mal olhado aproveitar que estamos falando de cultura obrigado senhor presidente é mais ou menos assim deputado deputado Amorim pode me escrever é que nós estamos ainda volta a colher o aparecimento da comissão de orçamento e vossa excelência poderá dá-lo e ao final vamos abrir para discutir porque acabou já já do ponto da luz pelo orçamento favorável senhor presidente então para discutir o deputado Luiz Paulo e Samuel antes porém o poema é do papalo cantado por Paulinho que diz mais ou menos assim tem um amor escondido e traga um cheiro de arruda para espantar mal olhado quem não fez o seu rumo no coração de alguém está perdido no mundo deputado Luiz presidente muito bom muito bom presidente eu queria discutir o projeto de lei que eu intitulo projeto de lei da arquitetura e do museu a céu aberto e é um conceito que é aplicado em muitas capitais europeias e esse projeto nasceu de forma coletiva função no nosso recesso de uma pesquisa de campo feita pelo historiador Douglas Libório funcionário da Alérgica e também pelo museólogo André Angulo profundo conhecedor de museologia e das culturas dos bairros inserido também no contexto do museu da república então este projeto o fundo da cultura é um mero detalhe o projeto é muito maior que o fundo da cultura e o projeto deputado André Siliano ele é de participação ampla porque na audiência pública que será realizado presidida pelo deputado Eleomar Coelho que é o presidente da comissão de cultura o projeto já está escrito nele que envolve a secretaria de cultura do estado a secretaria de cultura do município da capital o departamento cultural da assembleia legislativa do estado do rio de janeiro o museu da república as associações de moradores do catete do flamengo e da glória e todo mais entes que quiserem participar porque a nossa ideia junto com o deputado Eleomar Coelho é não ficar únicamente exclusivamente restrito ao catete flamengo e glória que é um circuito de grande valor histórico mas fazer um outro circuito na urca o que a fundação da cidade se deu lá nos pés do morro cara de cão fazer um outro circuito no berço do nascimento da cidade que é o centro da cidade onde as damas damas é o que resta do que foi construído chama-se é uma linguagem técnica do morro do castelo está a 150 metros da assembleia legislativa e finalmente um outro circuito em São Cristóvão que é o outro berço da história da nossa cidade eu conversava com a deputada Lucinha e o deputado Eleomar Coelho e nós traduzíamos esse tema que quem não conhece e não gosta do seu passado não vive bem o presente e não tem perspectiva para o futuro então nós queremos resgatar a nossa história e tem muito que se ver muito que se apreciar muito que se aprender quer seja pelos circuitos que visualmente nós vamos nós vamos percorrer que seja muitas vezes entrando em determinados sítios históricos são projetos de lei que demandam uma grande pesquisa para antes você monitorar e definir todo esse circuito então senhor presidente eu acho que é um projeto que tem importância que a gente queria que proliferasse pelo menos nesses bairros históricos e claro que depois pode se estender a Botafogo a Lagoa o Jardim Botânico a Bangu que tem história a São Cristóvão a Santa Cruz que também tem um histórico muito importante a diversos pontos da nossa cidade o importante é esse primeiro conceito e desde já senhor presidente mesmo ainda estando em primeira discussão vai receber emendas eu só vou pedir a vossa excelência para voltar a pauta depois da audiência pública do deputado Heliomar que será procedida pelo deputado Heliomar Coelho eu de antemão já estou dando o maior prazer e muita satisfação com a autoria ao deputado Heliomar Coelho e vamos construir junto uma condição dos outros projetos similares como também o deputado Samuel Malafa muito obrigado senhor presidente deputado Samuel para discutir depois deputado Valdeque Carneiro pela ordem ao final da pauta por favor senhor presidente caros colegas deputados deputados é realmente um projeto importantíssimo aqui para o Rio de Janeiro esse projeto de meio do nosso colega e amigo Luiz Paulo que faz parte também da frente parlamentar para desenvolvimento da engenharia e com certeza uma adequada divulgação da arquitetura urbana da capital fluminense o museu de arquitetura vai propiciar maior reconhecimento da arquitetura urbana da cidade do Rio de Janeiro inclusive mundialmente somando-se ao reconhecimento que já foi feito pela Unesco de primeira capital mundial da arquitetura na categoria paisagem urbana e título que o Rio recebeu em 2020 então até para nós esse museu vai ser importante que a gente anda por aí e muitas vezes não tem conhecimento de pontos tão ligados à história da engenharia à história da arquitetura do nosso estado do nosso país então eu quero parabenizar por esse projeto de grande envergadura cultural social e que vai também permitir que a gente fique conhecendo mais pontos importantíssimos da nossa terra parabéns Luiz Paulo deputado Valdeque Carneiro para discutir senhor presidente seguido deputado Flávio Serafim senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados eu fiz questão de me inscrever para discutir o projeto de lei 3.535 de 2021 de autoria do deputado Luiz Paulo que dispõe sobre a criação do museu de arquitetura urbana do Catete englobando o percurso dos bairros da glória Catete e Flamengo deputado Luiz Paulo de saída já declinou o protagonismo tanto do Douglas Libório quanto do André ângulo na concepção técnica digamos assim do projeto mas eu quero primeiro destacar de saída que é um projeto deputado Luiz Paulo que sintetiza várias áreas né sintetiza a arquitetura com o urbanismo a cultura a história a memória o turismo então me parece em primeiro lugar ser um projeto que para além da intenção de promover nesse eixo Catete glória Flamengo é é um conceito de fato como dito pelo autor muito comum já em vários países e já presente no Brasil eu lembro por exemplo a experiência de Brumadinho em Minas Gerais o conceito de museu a céu aberto e também dialogando com uma uma ideia uma categoria que é a categoria comunidade de paisagem que é uma categoria que deriva de uma digamos de uma consertação que foi que foi documentada numa carta uma carta de Siena na Itália que organizou melhor essa ideia reunindo urbanistas historiadores memorialistas arquitetos essa ideia da concepção de museus a céu aberto e a ideia de comunidade de paisagem ou seja a forma pela qual as pessoas os cidadãos passam também a responder pela preservação pela divulgação desses logradouros que são prédios que são praças que são ruas que são avenidas que são edifícios enfim e tem vários exemplos que eu não vou aqui declinar que eu anexo ao projeto já lista salvo engano 29 pontos 29 pontos que seriam integrados por esse museu mas eu quero também dizer que isso acaba fazendo uma evocação deputado Luiz Paulo a esse território que foi também um centro de poder político importantíssimo da república até 1960 era por ali exatamente Flávio e vossa excelência sabe muito bem disso no Catete na Glória no Flamengo no Largo do Machado que eram feitas as principais articulações palacianas e extra palacianas que definiram para o bem ou para o mal dependendo do ponto de vista político ideológico várias diretrizes da vida pública brasileira algumas delas até hoje até hoje influenciando a sociedade brasileira e por último deputado André Ciliano já que lembrei desse tempo eu quero aproveitar Luiz Paulo a discussão desse projeto para fazer aqui um registro que eu aproveito a tribuna para mencionar da morte no sábado no sábado passado de dona Esmélia Saad Silveira a última a última primeira dama do estado da Guanabara do antigo estado do Rio do antigo estado do Rio do Rio perdão Guanabara capital viúva do saudoso governador Roberto Silveira que morreu todos sabemos num acidente no desastre em Petrópolis em 1961 na metade do seu governo era um governador à época visto como muito promissor jovem governador com posições avançadas do partido trabalhista brasileiro que naquela época tinha uma outra concepção muito diferente do atual partido trabalhista brasileiro dona Esmélia Saad Silveira morou décadas seis ou sete décadas no mesmo endereço do bairro de São Francisco em Niterói esteve muito perto do poder no antigo estado do Rio na cidade do Rio de Janeiro mas sempre levou uma vida muito discreta muito reservada muito recuada eu quero aqui portanto fazer menção à eterna primeira dama do antigo estado do Rio de Janeiro até na primeira dama da velha província eu que fiz na Câmara Municipal de Niterói com a dona vereador liderei a oposição ao governo de seu filho ao quarto governo de seu filho na prefeitura de Niterói Jorge Alberto Silveira mas isso não impede obviamente de prestar aqui a minha solidariedade ao ex-prefeito Jorge Alberto a sua família e registrar deputado Luiz Paulo aproveitando a ocasião do seu projeto de memória também esse voto de pesar essa manifestação de pesar pelo passamento de dona Ismélia Saad Silveira no sábado passado aliás quando ela completava 91 anos de idade morreu na data de seu aniversário minhas saudações portanto a família e a memória desta primeira dama tão querida e tão reconhecida sobretudo pelo povo do antigo estado do Rio de Janeiro presidente eu havia pedido um instante por favor um instante estão inscritos Adriana Baltazar Flávio Serafini Felipe Enchor agora eu quero dizer lembrar que Adriana quando for pedir para discutir tem que pedir aqui no Zoom porque aqui eu acompanho e tem deputados que as vezes fazem sinais mas aqui eu fico no estéreo aqui atendendo as vezes duas pessoas então o importante o ótimo é fazer pelo Zoom ou no plenário logicamente para discutir então estão inscritos Adriana Baltazar é a próxima Flávio Serafini Felipe Enchor não presidente tinha pedido um pela ordem pela ordem é o final da pauta tá bom Adriana por favor obrigada presidente eu queria parabenizar o deputado Luiz Paulo por esse projeto eu ia até entrar em contato com ele hoje antes da nossa da sessão do plenário porque eu tenho muitas sugestões para dar esse projeto e queria pedir para que essa audiência pública seja em conjunto com a comissão de turismo cuja vice-presidência eu assumi ontem vou falar isso com a deputada Alana Passos e fiquei muito feliz aqui do deputado Luiz Paulo ainda citar outros circuitos também muito importantes para o nosso estado para a nossa cidade aqui do Rio de Janeiro circuitos históricos que eu tenho certeza vão fazer muita diferença também aqui no turismo então é só isso presidente muito obrigada deputada Mônica quer discutir deputado Flávio Serafini senhor presidente deputados e deputadas quero discutir o projeto de lei 3535 de 2021 deputado Luiz Paulo que dispõe sobre a criação do museu de arquitetura urbana do Catete englobando o percurso dos bairros da glória Catete Flamengo projeto deputado Luiz Paulo como já foi dito aqui trata da criação de um museu a céu aberto que busca articular diversos pontos de especial interesse histórico cultural da cidade do Rio de Janeiro pontos que passam do Largo da Glória a Vila Moré a Igreja Dolteira de Nossa Senhora da Glória ao Museu da República e vários outros pontos que se estendem ao longo desse caminho pontos de importância cultural pontos de importância histórica e o projeto ele ainda traz uma concepção e era disso que eu queria falar mas pormenorizadamente que ao propor essa articulação entre esses diferentes pontos construindo um corredor cultural ele busca valorizar também as iniciativas artísticas atuais que também se articulam e se desenvolvem nesses territórios valorizando os atuais atores da cultura que estão desenvolvendo seus trabalhos e seus projetos nesses territórios então ele é um projeto que tem também uma concepção de valorização da história da cultura mas de valorização também da cultura atualmente produzida e desenvolvida ao longo desses territórios a gente no Brasil como um todo tem uma dificuldade de atuar no sentido de preservar e valorizar a nossa memória a gente tem iniciativas como essa que possam sair do papel e valorizar circuitos que articulem e estimulem a visitação dos nossos estudantes do conjunto da nossa população das pessoas que vêm conhecer o Rio de Janeiro e o Brasil é fundamental e lendo o projeto do deputado Luiz Paulo e vislumbrando que interessante é esse projeto e que bom seria se o governo tirasse do papel e imaginava percorrendo esse circuito e a última vez deputado Luiz Paulo que estive no Museu da República foi no dia 21 de setembro do ano passado quando acompanhei a transferência das peças do acervo sagrado afro-brasileiro do Museu da Polícia Civil lá para o Museu da República e eu me lembrava disso e imaginava a importância do Museu da República para o Estado do Rio de Janeiro como o próprio museu seria valorizado por uma iniciativa que valorizasse todo aquele território como é essa iniciativa de Vossa Excelência então eu quero parabenizá-lo dizer que Oxalá saia do papel esse projeto que realmente ele seja assumido pelo poder público para que a gente tenha uma valorização daquela área então parabéns deputado Luiz Paulo o projeto é muito meritório e pode agregar muito a cultura do Rio de Janeiro e aproveito também o uso da tribuna é só para lamentar que um debate tão sério quanto o da vacinação tem aberto espaço para distorções de brincadeiras nós estamos falando de uma doença que já matou quase 300 mil pessoas no Brasil eu tenho defendido que a gente tenha que acelerar o processo de vacinação apresentei projeto de lei nesse sentido para criar consórcio para comprar vacina isso não é politizar isso é defender o nosso papel eu fui eleito para defender o direito da população defendo a vacinação se o governo bobeou até diversou vai não vai acabou indo ótimo a gente está defendendo que vai comprar está lamentando que tenha demorado para comprar não estamos lamentando que esteja comprando estamos lamentando que tenha demorado e como disse o projeto de vossa excelência senhor presidente é um projeto muito bom que mais uma vez esse parlamento precisa empurrar esse governo para ir no caminho certo e lamento deputados com comportamento infantil que num tema que levou a morte de 300 mil pessoas fique fazendo brincadeirinha e galhofa no plenário 300 mil pessoas inclusive dois deputados dessa casa são motivo de brincadeira para deputado que parece que não saiu da quinta série deputado Felipe Peixoto senhor presidente senhor presidente só para pedir muito brevemente se possível aumentar um pouco a temperatura passado o 8 de março já está ficando difícil de novo para as deputadas permanecer em plenário frio é bom que conserva deputado desculpe o convido o senhor falou comigo vossa excelência quer discutir deputada Mônica sim sim eu tinha pedido depois do Felipe depois do Felipe vossa excelência terá obrigado presidente sem ser repetir aqui os outros deputados já falaram só parabenizar o deputado Luiz Paulo pela iniciativa esse conceito de museu aberto é um conceito muito utilizado em vários lugares do mundo e realmente esse conjunto arquitetônico do Catete ele merece essa oportunidade aos visitantes que de forma integrada possam conhecer cada um dos equipamentos culturais e de uma beleza arquitetônica muito importante para a história do nosso país e do nosso estado de janeiro e eu queria destacar deputado Luiz Paulo a forma colaborativa que esse projeto foi construído o projeto quando é construído em muitas mãos é a certeza que esse projeto será implementado então diante de tudo que foi falado para os novos deputados aqui da importância de tudo que vai ser realizado nesse local eu queria destacar a vossa excelência esse ponto tão importante que é a construção de forma colaborativa que contou com o apoio e a participação de tantos atores sociais na construção desse projeto e repito aqui a sua aprovação não tornará esse projeto somente uma lei publicada de área oficial permitirá com a mobilização de todos os atores na implementação desse conjunto arquitetônico histórico e cultural do nosso país para visitação e informação de todos parabéns deputado e sucesso nos próximos projetos deputada Mônica e eu pediria que pudéssemos ser o mais breve possível eu vou ser bem breve presidente primeiro parabenizar também o deputado Luiz Paulo pelo belíssimo projeto ele mesmo disse aqui a importância dos espaços que estão constituídos como museus a céu aberto essa possibilidade de discussão no início dos anos 2000 também intensificou o entendimento de que áreas por exemplo como as favelas do Rio de Janeiro muitas delas como por exemplo o pavão o pavãozinho o cantagalo a semelhança de um notinho e desse projeto agora de deputado Luiz Paulo é tido como um lugar de memória como um sítio importante deputada Mônica o seu som está chegando não está com uma qualidade boa o som para olhar social a relação então eu vou deixar para a próxima o presidente realmente está com muita interferência agora melhorou por acaso tranquilo não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu sete emendas de acordo com o próprio autor vai a uma audiência pública para depois retornar a pauta anuncio incluído na ordem do dia de acordo com o primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei 92719 de autoria deputado Valdeque Carneiro dispõe sobre o rastreamento dos veículos das respectivas equipes de serviços de concessionários de energia elétrica em atuação no estado do Rio de Janeiro dependendo de pareceres das comissões de constituição e justiça defesa do consumidor de economia de comércio e de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Márcio Pacheco parecer pela constitucionalidade pela comissão em defesa do consumidor deputado Márcio Pacheco favorável pela comissão de economia deputado Valdeque Ferreirinha Valdeque 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 é o autor está certo presença designa deputado Luiz Paulo senhor presidente estou pegando aqui o PL 927 de 19 que é o rastramento dos veículos e das respectivas equipes de serviço das concessionárias de energia elétrica esse projeto no meu entendimento é bastante positivo tem mérito deputado Valdeque já apresentou um outro também de rastreamento de serviços também de saneamento então no mérito o meu parecer é favorável sem nenhuma dúvida pela comissão de orçamento deputado Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim deputado Márcio Pacheco favorável os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão o presidente de proposta recebeu 10 emendas e retorna as comissões anuncio o projeto de lei 3156 de 2020 de autoria deputado Luiz Martins que instituiu o dia estadual do Beach Soccer e da outras providências parecendo a comissão de correção pela legalidade com emendas concluído por substitutivo relator deputado Luiz Paulo dependendo de parecer da comissão de esporte e lazer para emitir parecer pela comissão de esporte e lazer deputado Luiz Paulo senhor presidente no mérito favorável os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão o presidente de proposta recebeu 3 emendas e retorna as comissões nada mais a tratar na terceira sessão extraordinária mesmo está encerrada havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a sessão ordinária do dia 16 de março de 2021 presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na 46ª sessão extraordinária que iniciada às 16 horas e 33 minutos encerrou-se às 17 horas e 12 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem a sessão ordinária do dia 16 anuncio o regime de urgência em votação e discussão do projeto de lei 1644 de 2019 de autoria da comissão parlamentar de inquérito instituída pela resolução número 5 de 19 que institui o grupo de trabalho de prevenção e combate à violência obstétrica e da outras providências pareceres da comissão de condição de justiça pela condicionalidade defesa de direitos da mulher favorável de saúde favorável defesa de direitos humanos de cidadania favorável da mesa diretora favorável relatores deputado Márcio Pacheco enfermeira Regiane Marta Rocha Valdeque Carneiro e André Siciliano pendendo de pareceres das comissões de condição de justiça de defesa de direitos da mulher de saúde defesa de direitos humanos e da mesa diretora às emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de condição de justiça deputado Márcio Pacheco senhor presidente antes porém eu queria fazer uma questão de ordem sobre este tema vossa excelência como se trata de uma de um resultado de um trabalho realizado pela comissão parlamentar de inquérito que institui um grupo de trabalho e prevenção e combate a violência obstétrica e da outras providências no nosso entendimento não poderia ser por um projeto de lei sim por um projeto de resolução por se tratar de um ato da assembleia e não de um ato e sendo de um ato da assembleia deveria ser transformado em projeto de resolução então além das emendas que eu quero aqui ler eu queria propor vossa excelência obviamente autorizado para o plenário que tem uma emenda transformando o PL em projeto de resolução é só por uma questão de forma não tem nada a ver por favor ok presidência defere não porque vossa excelência não há essa emenda preciso criar essa emenda transformando para o projeto de resolução então o parecer é favorável as emendas 3 e 4 como? sim para a CCJ é porque o parecer é para a CCJ o parecer continua sobre o projeto de resolução e não sobre é porque é uma questão formal é uma comissão constituída na alerje então não pode ser projeto de lei tem que ser projeto de resolução é só isso você me permite deputado Marcio Pacheco você me permite só para a nível de esclarecimento o senhor vai dar o parecer sobre as emendas sobre as emendas e o senhor está sugerindo que seja transformado em projeto de resolução sim não olha o caminho é esse deputada Renata senão vai estar prejudicado eu não vou me opor eu só quero saber o que está propondo a CCJ se vai fazer já como subemenda transformando em projeto de resolução porque aí a gente mantém a tramitação é mantendo a tramitação perfeito obrigada então mantendo aqui o parecer além da subemenda transformando em projeto de resolução o parecer é favorável as emendas 3 e 4 favorável as emendas 3 e 4 favorável com subemendas emendas 1 2 7 e 8 pela prejudicabilidade da emenda 6 pela aprovação com subemenda da emenda 7 contrária às demais emendas concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação presidência convida a deputada Célia para estar aqui por favor pela comissão defesa dos direitos da mulher deputada enfermeira presidente só primeiro lembrar que eu pedi um pela ordem vossa excelência falou que seria depois final da pauta a pauta da sessão anterior mas se vossa excelência não estiver aqui no campo de visão apresentada presidente mas é isso aí fica difícil eu vou até retirar o pela ordem que já ultrapassou é pela comissão de defesa dos direitos da mulher ao projeto de lei 1644 de 2019 e agora já já se transformado em projeto de resolução 1644 de 2019 o parecer é favorável às emendas 1 2 e 8 e contrário às emendas 3 4 5 6 e 7 pela comissão pela comissão de saúde deputada marta roch acompanho o parecer da ccj pela comissão de direitos humanos deputada dane senhor presidente o atual propósito antigo projeto de lei atual projeto de resolução recebeu oito emendas as oito emendas elas estão dentro da temática do projeto no entanto algumas emendas elas apresentam um conteúdo questionável do ponto de vista constitucional e também algumas emendas que restringem o corpo do projeto dessa forma o parecer é favorável às emendas 1 e 2 e contrário às demais pela mesa diretora deputado Samuel Malafaia deputado Samuel Malafaia a presidência vai emitir o parecer favorável ao substitutivo transformando o PL em PR conforme a final de redação que a presidência defere os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovada vai a publicação declaração de voto a presidência decorrido o tempo regulamentar a sessão ordinária do dia 16 está encerrada para a declaração de voto deputada Renata senhor presidente agradecer a CCJ que teve um olhar cuidadoso sobre o nosso projeto fruto de uma CPI essencial fizemos uma CPI do hospital da mulher de Cabo Frio onde tínhamos ali senhor presidente várias mulheres colocadas numa situação de vulnerabilidade de violência obstétrica então nesse sentido é uma vitória não só para o hospital da mulher de Cabo Frio como para as mulheres do estado do Rio de Janeiro a criação desse GT desse grupo permanente dentro da Assembleia Legislativa para receber denúncias para conseguir constatar a violência a violência obstétrica em mulheres que efetivamente estavam esperando ali um cuidado maior sobre o seu corpo sobre a sua sexualidade inclusive sobre o seu aspecto reprodutivo é fundamental então essa casa sem dúvida nenhuma faz justiça as mulheres que sofreram ou sofrem processos de violência obstétrica mulheres que também tiveram aí o seu momento vilipendiado quando estava dando a luz aos seus filhos e quero aqui fazer uma saudação a todas as mulheres que perderam seus filhos e filhas dentro do hospital da mulher de Cabo Frio que fique registrado que essa casa ainda tem outros nove projetos de lei fruto da CPI justamente para conseguir consolidar no estado do Rio de Janeiro um combate concreto à violência obstétrica para além disso senhora presidenta eu tinha comentado um pouco com o presidente André Siciliano sugerir e solicitar que entrasse a pauta e aí pedir a atenção do Marquinhos por favor da mesa que solicitar para que possa entrar na pauta os projetos de lei 3.3 3.5 de 2020 e também o 3.770 de 2021 esses são projetos senhora presidente que tange a violência política a violência política ela não é de hoje ele é um tema que nesse mês de março nos provoca a todas e a todos justamente porque Marielle Franco que nesse domingo fez 3 anos do seu assassinato do seu feminicídio político que o feminicídio político redunda de um processo de violência política que não podemos naturalizar a gente precisa senhora presidenta falar disso então sugiro que esses dois projetos um da bancada feminina do pessoal e também o outro que já faz menção ao estatuto da mulher parlamentar que justamente essa casa pode colocar e pautar violência política violência política é cotidiana inclusive dentro desse plenário então portanto a gente precisa tratar com seriedade os processos de violência de deboche mas mais que isso senhora presidenta entender que a mulher que está aqui dentro do parlamento tem a possibilidade qualificada de defender o povo fluminense mas que além de tudo senhora presidenta ela pode e deve defender o povo fluminense sem que seja alvo de chacotas de deputados que ferem o decoro parlamentar ferem a ética parlamentar de maneira a tratar esse plenário como se fosse um picadeiro de palhaçada muito obrigada senhora presidenta pela ordem minha declaração tá eu posso esperar deputado enfermeiro por favor claro melhor a gente seguir acabar o plenário bom eu também pedi uma declaração de voto para parabenizar todas as mulheres aqui dessa casa pela aprovação desse projeto ele foi fruto como já foi falado aqui de todo um debate sobre violência obstétrica na cidade de Cabo Frio porque estávamos participando de uma CPI sobre a morte as mortes dos bebês numa maternidade em Cabo Frio então pra nós é muito importante porque como enfermeira que sou já vivenciei várias questões e também como presidente da comissão de defesa dos direitos da mulher várias denúncias sobre violência obstétrica que nos chegam diariamente aqui na comissão de defesa dos direitos da mulher inclusive um profissional de saúde médico que era tratada tratado dentro da maternidade como pejorativamente chamavam de é o nome de chamando ele de cão né mas era um outro nome que era chamado de tanta violência que ele fazia com as mulheres dentro de uma maternidade famosa aqui do Rio de Janeiro então essa questão ela não é esporádica a questão da violência obstétrica ela acontece todos os dias né por conta de um aborto provocado de um aborto espontâneo as mulheres sofrem dentro das maternidades com falta de condições falta de equipamentos a maternidade até hoje de Saracuruna está lá funcionando dentro de um cubículo né e a gente lutou muito né lutou muito eu acho que agora foi inaugurada uma outra maternidade mas nós lutamos muito para que a maternidade de Saracuruna saísse daquele hospital de emergência hospitais de emergência não tem que ter maternidade maternidade a mulher tem que ser atendida em maternidade que são estruturas específicas para isso então parabenizar a deputada todas nós né que participamos dessa CPI em especial a deputada Renata Souza né por conta desse projeto que agora passou a ser um projeto de resolução onde nós possamos trabalhar em conjunto a comissão de defesa dos direitos da mulher com esse grupo instituído aqui dentro da casa nós com tranquilidade podemos trabalhar e muito pelas mulheres no estado do Rio de Janeiro somar forças nós somos poucas dentro dos de todos os parlamentos né não é só aqui na casa e fazer coro a deputada Renata com a questão da violência política deputada às vezes é tão sutil às vezes é uma coisa que ninguém percebe né a falta de nos dar o direito de exercer o nosso mandato com o respeito que a gente merece sabe a falta de voz né não dá voz pra nós é assim que a gente vai vendo violências políticas acontecerem nas casas legislativas e olha que aqui a gente ainda está no número que a gente possa trabalhar em conjunto mas é isso aí chega de violência contra as mulheres violência de qualquer tipo seja política seja obstétrica seja violência física seja violência verbal qualquer tipo de violência e mais uma vez parabenizar todas nós pela nossa luta que é todo dia um sonho todo dia uma luta obrigada declaração de voto presidente deputada Mônica vamos aqui conceder a palavra ao deputado Valdeck após o que vossa excelência pode fazer uso aí da declaração de voto muito obrigada presidenta deputada Célia Jordão presidindo aqui ainda esse final de ordem do dia eu quero fazer uma questão de ordem reforçando a menção feita nesta sessão pela deputada enfermeira Rejane a respeito da situação do hospital que atende pessoas idosas referência na área de geriatria Eduardo Rabelo na zona oeste da cidade de Rio de Janeiro no bairro de Campo Grande na semana passada o deputado Flávio Serafini nos alertou aqui em função de uma visita que ele fez ao hospital na segunda-feira da semana passada e não só fez a visita como acabou se debruçando sobre laudos laudos emitidos pela defesa civil do município do Rio de Janeiro a respeito da situação estrutural do prédio do edifício das dependências daquele hospital isso porque há uma decisão em curso tomada pelo governo do estado pela secretaria de estado de saúde de fechamento daquele hospital em função de problemas infraestruturais a comissão de saúde também foi provocada e hoje promoveu uma reunião com a EMOP a empresa pública de obras do estado do Rio de Janeiro com a presença do presidente Pierre e sua equipe técnica com a representação da secretaria de estado de saúde e também havia participação deputado Flávio Serafini da defesa civil estadual o Flávio esteve presente a Regiane esteve presente a Marta coordenou a reunião nossa presidenta da comissão de saúde além da presença também da deputada Lucinha enfim então o que o que nós constatamos é que é evidente que nenhum de nós em sã consciência toparia correr o risco fazer uma aposta uma espécie de roleta russa colocando pacientes e colocando servidores para trabalhar ou para serem atendidos num prédio sob risco entretanto a posição da EMOP não é essa o presidente da EMOP e sua equipe técnica deixaram cristalina a posição da EMOP que foi no sentido de não ter recomendado o fechamento do hospital o laudo da defesa civil municipal do Rio de Janeiro também não recomenda o fechamento do hospital também não ou melhor não aponta a necessidade a existência de um problema infraestrutural ou seja nós estamos no impasse é dos raros hospitais públicos deste estado que tem que tem a geriatria como referência que o atendimento a pessoas idosas como referência em plena pandemia nós estamos falando de um segmento da população que é de alto risco de contaminação pela covid-19 pelo novo coronavírus então eu queria registrar a importância de um desdobramento a deputada Marta Rocha em nosso nome ficou de provocar o deputado André Siliano presidente da casa para que ele promova uma reunião com o secretário de estado de saúde quem sabe também envolvendo a EMOP novamente a defesa civil municipal que emitiu um laudo para que a gente tenha um equacionamento com base no princípio da razoabilidade a áreas do hospital que podem funcionar que foram reformadas recentemente ou seja eu quero apenas repercutir essa reunião reforçar o que disse a deputada enfermeira Rejane e falar do esforço que nós estamos produzindo aqui a comissão de saúde com a participação do deputado Flávio Serafini para que a gente consiga encontrar o equacionamento para a situação grave e delicada e que envolve dezenas de pacientes idosos e suas respectivas famílias além além da situação funcional dos trabalhadores são centenas de profissionais centenas de profissionais da saúde que trabalham ali que terão suas vidas reorganizadas se confirmado o fechamento do hospital por um longo período era isso presidente para a declaração de voto deputada Mônica Francisco obrigada presidenta não só celebrar a preocupação desse projeto importante de autoria das companheiras que conduziram também sobre a presidência da deputada Renata Souza importante projeto a gente precisa publicizar a violência obstétrica ela existe ela é real ela precariza a existência das mulheres sobretudo as mulheres pretas deputada Mônica aprovando um projeto ainda mais na realidade que é cotidiana muitas mulheres são vítimas deputada Mônica diferenciosa está com interferência fica para a próxima presidente estou tentando aqui mas está muito ruim obrigado pois não pela ordem deputado Flávio Serafini senhora presidente eu peço pela ordem para levantar rapidamente dois temas que me preocupam muito um foi falado aqui anteriormente pela deputada enfermeira Rejane depois pelo deputado Valdeque Carneiro que é o fechamento do hospital Eduardo Rabelo eu visitei a unidade hospitalar ela teve uma ala recém reformada tem condições de funcionar atualmente com 60 leitos e a Secretaria de Estado de Saúde tem insistido em fechá-la de uma forma nebulosa primeiro disse que o hospital não tinha condições estruturais de funcionar eu li os laudos da defesa civil li os laudos da EMOP tanto a defesa civil municipal quanto a EMOP são taxativos em dizer que não há nenhum tipo de risco estrutural no prédio é um prédio horizontal com cinco alas sendo que duas delas além da enfermaria recém reformadas eu não sei qual é o objetivo da Secretaria de Estado de Saúde em fechar essa unidade hospitalar mas em plena pandemia uma unidade que tem condições de ofertar 60 leitos ser fechada sem ter nenhum problema mais grave é um absurdo que decorre da minimização que o governador Cláudio Castro está fazendo da gravidade da pandemia isso se evidencia pela resistência dele em tomar medidas mais duras de controle da interação social de ampliação do isolamento social isso por exemplo se evidenciou no segundo elemento que eu quero trazer aqui de preocupação na sexta-feira o secretário e ex-deputado Conte Bittencourt de acordo com o decreto conjunto da Secretaria de Estado de Educação com a Secretaria de Estado de Saúde informou que várias regiões do Estado que entraram na classificação de bandeira vermelha por conta da pandemia teriam que suspender as aulas o governador Cláudio Castro desautorizou o secretário e à noite publicou um decreto sustando os efeitos daquele decreto anterior conjunto da Educação e da Saúde que dizia que em bandeira vermelha não tem condições de ter aula isso significa que na rede privada principalmente em algumas redes municipais nós temos turmas com 20, 25 até 30 alunos no momento onde o contágio está disparando uma turma com 30 alunos que tenha um infectado pode significar no dia seguinte nas semanas seguintes 10, 12, 15 famílias infectadas e um efeito multiplicador da pandemia que até agora a gente não viveu porque nos momentos críticos dessa pandemia até aqui nós estávamos com as aulas suspensas então é muito grave o que está acontecendo o governador segue minimizando a pandemia demorando a tomar atitudes demorou com a vacina demorou com o isolamento social está fechando o hospital e está permitindo que escolas especialmente da rede privada permaneçam abertas em plena pandemia porque na rede estadual as escolas estão tendo que abrir o que também é grave mas estão abrindo somente o setor de secretaria com uma quantidade mínima de funcionários na minha opinião não deveria nem isso estar aberto mas é um efeito menor agora o que o governador está permitindo fazer na rede privada é gravíssimo e vai potencializar a pandemia no estado do Rio de Janeiro passa-se para a ordem do expediente final primeiro deputado inscrito deputado Luiz Paulo senhora presidente senhoras e senhores deputados que ainda estão no expediente final primeira questão senhora presidente deputada Célia Jornal é para questionar por que que o secretário o governador interino Cláudio Castro criou uma secretaria de justiça e já nomeou o secretário lembro-me bem deputado Célia Jordão que no governo de Leonel Brizola deputado Rubens de bom tempo pode lembrar tinha uma secretaria de justiça estou indo bem lá atrás que o secretário era então a época o deputado Vivaldo Barbosa e a sambarcava o que hoje é a secretaria da administração penitenciária isto é o sistema penitenciário a sambarcava o sistema também que tratava dos menores adolescentes e tinha um núcleo de terra um núcleo de terra e essa era tinha ali uma coisa de também tratar um pouco aí das questões do interior do nosso estado essa era as funções nos tempos atuais a administração penitenciária é uma secretaria chamada CEAP o núcleo de terra de muito virou virou interge e estaria na secretaria de habitação o Degaze cidade cidade deputado o que não ouvi o Degaze terra está na cidade sim mas já mudou mas era da habitação no governo passado foi para a cidade o Degaze vive numa eterna disputa da educação como deveria ser de fato e com a segurança pública porque aí a remuneração é melhor então o que que vai fazer a secretaria de justiça será que é somente um cargo honorífico e ainda me assusta deputado Rubens e o senhor tem muita experiência o senhor foi prefeito diversas vezes que está escrito lá cria-se aumento de despesa a única coisa que eu não sou na vida eu posso ter muitos defeitos mas eu não tenho pouca inteligência muitos defeitos eu tenho mas desculpe eu não sou burro deputado Marcos Vinicius como não tem aumento de despesa você cria alguma coisa sem aumento de despesa quando corta um cargo que está ocupado por alguém quando você pega cargos que estão no estoque dos cargos desocupados e transforma em outros você aumenta a despesa você aumenta a despesa eu acho que eu estou colocando essa questão até porque é um insulto a nossa inteligência quando a gente aqui às vezes escorrega e cria uma pequena despesa muitas vezes vem os defensores do governo e dizem assim olha o regime de recuperação fiscal vossa excelência não concede uma parte claro deputado é caríssimo deputado deputados caríssima deputada Sérgio Jordão que está hoje à frente agora na presidência essa questão acho que também envolve não só essa questão do custo da própria máquina que a gente vive num momento difícil e a gente vive digamos assim sempre dependente do governo federal devido ao nosso regime de recuperação fiscal o que a gente precisava de fato era fazer um debate mais profundo sobre uma grande reforma administrativa do estado a gente precisa acabar com essa colcha de retalhos a gente precisa ampliar cada vez mais essa discussão para que a gente possa estar oferecendo o povo do estado do Rio de Janeiro uma nova identidade o problema todo é esse entre a convenção e o governo que acontece que são colchas de retalhos que são realizadas são realinhadas de acordo com as forças políticas com seus próprios interesses e não com o momento atual que nós estamos vivendo que exige cada um de nós uma austeridade muito grande não só por causa do problema todo relacionado com o regime de recuperação fiscal mas o problema da própria pandemia com queda de arrecadação e tudo então eu acho com toda sinceridade ter uma questão ética nessa questão de criar cargos num momento como esse a gente tem que ter um norte a gente não pode se perder nesse momento então fica aqui eu queria somar com as tuas palavras e te dizer que a gente precisa realmente ter uma nova cara para o estado do Rio de Janeiro onde que o povo do estado do Rio de Janeiro se identifique cada vez mais Obrigado pelo seu a parte deputado Ruves Motel mas é o que chama a atenção porque isso passou batido na mídia ninguém levantou nada sobre isso como fosse aqui uma coisa normalíssima da noite para o dia a gente inventa uma secretaria extraordinária de justiça diz que não tem aumento de despesa quando é mentira não faz uma profunda reforma administrativa como deveria ser feito para diminuir essas despesas e está se discutindo como vai se regulamentar a forma de não ter mais reajuste dos funcionalismos ascensão etc etc então eu acho que o termo deputado Ruves Motel mas que é correto falta o que eu chamo de ética pública que é aquilo que fere o conceito de república de res pública de coisa pública iria chamar atenção para esse ponto segundo para dizer aos senhores e senhoras deputados que a CPI proposta pelo presidente deputado André Siciliano que vai aprofundar as investigações sobre os repasses com as suas subtrações muitas vezes indevidas das participações especiais será instalada na quinta-feira às dez horas da manhã já que ela foi publicada hoje será instalada na quinta-feira às dez horas da manhã deputada Célia Jordão inclusive vai fazer parte da mesma porque está lá na publicação e queremos destampar de fato essa caixa preta que é os abatimentos que as concessionárias de óleo e gás fazem na distribuição dos royalties como também as arrecadações que ali são definidas em cada mês de cada trimestre avaliado porque esta caixa preta é tratada pelas concessionárias como segredo industrial as planilhas e tudo é regulamentado pela pela uma resolução da MP número 12 de 2014 que é vista de uma forma muito larga pelas concessionárias aponto deputado Rubem que a gente briga aqui e quase o mundo cai quando a gente aumenta uma alíquota de um ponto percentual em cima de óleo e gás a Petrobras faz desabar o mundo como isso fosse o maior dos absurdos pouca gente sabe que todos os tributos que incidem desde a época da prospecção até a exploração da água do óleo e do gás são descontados da PE na verdade eles pagam na prática na prática tributo zero porque desconto e rebate na PE para concluir deputado é percentual sobre lucro líquido lucro líquido é o total é o total arrecadado subtraído do total investido inclusive custeio investimento amortização tudo o que você imaginar deputado Ruben tudo o que você imaginar então na verdade os municípios e o estado do Rio de Janeiro e isso vale também para os estados petroleiros outros como o Espírito Santo são pungados verdade e na participação especial 50% dessa participação especial vai para a união para concluir deputado pois não vou concluir deputado é certo vai para a união então queria só também informar que essa será uma CPI volto a dizer instalada agora na próxima quinta-feira às 10 horas apresentaremos depois da instalação na primeira reunião um programa de trabalho para toda a CPI e vamos fundo no exame dessas questões porque precisamos precisamos muito que as autonomias municipais a autonomia do nosso estado seja respeitada nós merecemos não é cortesia dádiva não nós queremos respeito nós queremos legalidade nós queremos justiça muito obrigado senhora presidente próximo orador inscrito deputado Eliomar Coelho senhora presidente Célia Jordão nobre deputada que preside os trabalhos desse expediente final da sessão do dia de hoje senhoras e senhores deputados presentes funcionários imprensa aqueles que nos assistem pela tv alege aqueles que nos acompanham pelas redes sociais o estado do rio de janeiro nos traz preocupação em relação a forma como ele é conduzido e não é de hoje há bastante tempo daí vem exatamente a reivindicação de que reformas deverão acontecer necessárias e suficientes para dar rumo às políticas públicas a serem colocadas em prática quer dizer a reforma administrativa ela é fundamental mas não se faz a reforma administrativa porque fica tudo muito frouxo pode-se criar secretarias pode-se fechar secretarias a meu prazer porque justificativa tem para tudo isso é uma agora o grande deixa bem atualmente uma das coisas que eu tenho observado e que tenho trabalhado como objeto de preocupação minha é a falta de diálogo que não existe entre as várias secretarias na colocação em prática das suas políticas secretaria de saúde por exemplo não dialoga não conversa com a secretaria de educação haja vista que está se fechando um hospital e está se liberando em plena pandemia sem ouvir é claro que sem ouvir os especialistas sem ouvir os profissionais da saúde sem ouvir os cientistas então permitindo dizendo o seguinte aquilo que é considerado cidade bandeira vermelha agora não vai ser mais considerado cidade bandeira vermelha então você pode pelo menos não estar livre do cumprimento de determinados itens dos protocolos exatamente para evitar o avanço da pandemia não 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 conversa a secretaria de urbanismo o de programas urbanos não conversa com secretaria de educação não conversa com a secretaria de saúde não ou não ou seja há uma surdez e uma mudez exatamente daqueles quisessem cargos importantes na administração na condução da administração do estado do Rio de Janeiro e é claro que isso tudo aí é muito complicado é muito complicado não vai dar certo no final as contas não vão fechar não vai haver encontro de contas zero vossa excelência me concede uma parte maior prazer nobre deputado Rubens caríssimo o que vossa excelência está colocando é uma constatação do estado brasileiro de uma maneira geral é uma prática que realmente existe que precisa ser combatida dentro das máquinas que nada mais é do que a formação de feudos porque as secretarias não se falam não criam políticas que tenham intersetorialidade porque elas de fato são loteadas politicamente e o que acontece é que cada um quer exercer um protagonismo maior e acaba criando uma superposição inclusive das suas diversas funções e o estado acaba ficando inoperante então isso que você colocou querido você está coberto de razão nós temos que romper com essa prática porque essa é a prática que acaba fazendo com que o efeito seja sentido dessa maneira com a falta de diálogo que existe dentro das máquinas públicas parabéns muito obrigado meu deputado bom então é isso daí nós estamos vivendo com as situações cada vez mais piorando em relação às nossas administrações públicas quer dizer não tem avançado no aperfeiçoamento que possa dar o instrumental necessário e suficiente para o estado conduzir as suas políticas e de forma a deixar satisfeito os usuários dela que é exatamente o povo se fala tanto no povo é o discurso do povo para o povo isso aquilo a própria Assembleia Legislativa eu acho que ela deveria trabalhar mais não estou dizendo que não se trabalha mas poderia se trabalhar mais aspectos que são essenciais na vida do estado nós temos por exemplo uma política de transportes atualmente nobre deputado Rubem Bom Tempo que ninguém sabe o que está acontecendo quer dizer quem está mandando desmandando dizendo como que deve ser é o empresariado dos transportes e o transporte é uma coisa fundamental na vida do estado na vida das cidades o transporte que está na constituição federal que é direito do cidadão ir e vir e dever e dever do estado propor garantir esse direito não está acontecendo no negócio da pandemia por exemplo veja bem tal da falta não conversa por acaso a secretaria de transporte está conversando com a secretaria de saúde não está porque a forma como anda as lotações ou superlotações nos transportes públicos do rio de janeiro porque transporte é público é bom que se entenda isso eu já falei a responsabilidade pela administração da política pública de transporte é do estado é do estado então por uma forma como eu sempre falo o capital onde tem lucro onde tem dinheiro o olho abre fica bem grande ele resolve participar então o privado está participando daquilo que é público através de uma concessão esta concessão ela praticamente é dada através de um contrato que existe entre as duas partes quem concede quem recebe a concessão então no no ato de preparação exatamente do protocolo do acordo a ser assinado entre essas partes para existir a concessão tem que existir cláusulas que protejam exatamente o usuário dos transportes em plena pandemia quando todo mundo fala no distanciamento que deva existir os transportes está pouco se lixando para este item de protocolo que é fundamental para tentar impedir o avanço da pandemia no estado do Rio de Janeiro e o estado então a secretaria de transporte não 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 conversa com a secretaria de saúde então é é um negócio complicadíssimo a gente fala a gente reclama ocupa a tribuna da assembleia para exigir que o governo do estado tome providências em relação a isso e nada acontece e nada acontece enquanto nada acontece da forma mais cruel possível se ver ser tratada exatamente a população trabalhadora do estado do Rio de Janeiro e que ela se submete a isso por uma questão de garantir subsistência 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 para concluir eu lamento profundamente lamento profundamente vou concluir novo deputado lamento profundamente que as coisas estão tomando este rumo totalmente desorientado desorientado e isso daí não pode dar certo nem chegar a bom termo o que nós queremos é que haja austeridade com critério nós queremos que haja condução das políticas públicas com critério nós queremos que realmente a preocupação com essa pandemia no sentido de reduzir o maior tempo dela existir é fundamental e para isso tem que se evitar esforços enormes inclusive investimento de recursos que a gente não ouve de forma alguma o que está falando a secretaria de fazenda também porque não tem falas as falas não existem e elas não se comunicam não existem e pior ainda existindo não se comunicam então eram essas considerações que eu gostaria de fazer pelos dias de hoje e muito obrigado nobre deputada a presidência chama aqui os trabalhos a ordem para poder fazer uma proposta aos deputados ainda inscritos porque o expediente final ele se encerra às 18h30 e eu gostaria de propor aos deputados que estão inscritos que pudessem fazer uso de 5 minutos de sua fala ao invés de 10 para que todos pudessem se pronunciar ainda nesse expediente final o próximo deputado inscrito é o deputado Marcos Vinícius se todos estiverem de acordo para que todos possam falar presidente por gentileza informar o próximo inscrito além do Marcos Vinícius por favor presidente de acordo eu quero saudar a vossa excelência que preside o expediente final deputado Sérgio Jornal saudar os deputados que me acompanham me acompanham eu venho com uma fala mais leve mais leve dele ao mar e também do Espaulo mas que não deixa de interessar ao deputado Rubens Bontempo petropolitano como eu sou um cidadão barrense nasci em Barra do Piraí me mudei para Petrópolis aos 10 anos de idade e hoje a minha cidade completa 178 anos a minha não a nossa cidade completa 178 anos então eu quero parabenizar Petrópolis a primeira cidade projetada na América Latina a única cidade imperial também e uma cidade que apesar de todas as catástrofes catástrofes que sofreu nos últimos anos e hoje mais uma vez uma enchente na Coronel Veiga Petrópolis continua linda Petrópolis continua acolhedora nós esperamos que essa que essa pandemia passe logo para que a cidade possa manter repulgente a sua sua principal atividade uma das suas principais atividades que é o turismo então é para parabenizar Petrópolis pelos seus 178 anos completados hoje dia 16 de março obrigado presidente não usei nem os 5 minutos que a senhora pediu obrigada deputado Marcos Vinícius aproveito para mandar também um abraço e parabenizar a cidade de Petrópolis Barra do Piraí o próximo deputado inscrito é Chico Machado deputado Chico Machado deputado Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim deputado Flávio Serafine deputado Felipe Peixoto deputado Felipe Peixoto presidente deputado com a palavra novos deputados presidenta dessa nossa sessão aqui encerramento do dia de hoje eu queria aproveitar a oportunidade da minha inscrição no dia de hoje e falar um pouco sobre alguns problemas que nós estamos enfrentando especialmente no nosso leste metropolitano com relação às nossas rodovias estaduais eu tive no dia de hoje uma reunião com o presidente puder e o secretário das cidades Uruan aonde a gente pôde discutir as obras emergenciais que precisam ser realizadas no município de Niterói São Gonçalo e Itaboraí nós temos rodovias importantes que cruzam essa região inclusive atendam também o município de Maricá que precisam ter versões urgentes e aqui eu quero destacar a situação precária que se encontra a RJ 104 que sai do final da lamina da São Boaventura em Niterói e vai em direção ao município de Itaboraí é o DER já nessa gestão atual tomou a iniciativa de fazer a recuperação desse trecho da rodovia infelizmente essas obras foram paralisadas porque a empresa que estava executando abandonou o contrato fiquei muito feliz hoje ao chegar no DER e ter a notícia que o destrato com essa empresa que estava prestando serviço era assinado no dia de amanhã e que ainda essa semana será dada a ordem início com a convocação da segunda colocada para a retomada dessas obras a rodovia RJ 104 rodovia Amaral Peixoto no trecho que vai de Niterói até Tribobó é uma rodovia com grande fluxo de pessoas caminhões e de veículos ouso afirmar que de todas as rodovias do Estado talvez seja a rodovia com o maior fluxo de veículos que transitam hoje no Rio de Janeiro importante lembrar que não só a recuperação física dessa estrada com recapiamento com melhoria da seleção horizontal vertical e também da recuperação da numeração pública dessa rodovia construção de passarelas nós temos algumas obras muito importantes que precisam ser executadas nessa rodovia como a construção do viaduto ali logo depois de Alcântara no Jardim Catarina que gera vários conflitos no sistema viário tendo em vista uma intervenção em nível semaforizada que ocorre naquele ponto temos também necessidade de correção do trevo de Maria Paula do viaduto de uma concordância muito ruim que provoca muitos acidentes e também de uma redução de pista ali no viaduto de Maria Paula fruto de um deslizamento que ocorreu ali no Novo México no Rio que encosta próximo à rodovia temos outros dois pontos ao longo da região 104 também precisam de uma intervenção urgente que é ali em Marambá é Laranjal alguns retornos em nível que provocam acidentes e problemas graves do ponto de vista da mobilidade da nossa região importante registrar que essas rodovias não são rodovias únicas e exclusivamente que levam as pessoas para o interior do estado região norte noroeste região serrana Nova Friburgo e o pessoal todo que vai para a região dos lagos e Maricá é uma rodovia de muita importância porque ela traz os passageiros e as pessoas se deslocam todos os dias de Itaboraí e São Gonçalo e Maricá em direção a Rio de Janeiro em direção de Iterói para trabalhar e elas precisam dessas melhorias ponderamos também a necessidade de intervenções na RJ106 no trecho entre o Tribobó e o município de Maricá que está no estado de conservação melhor que a 104 mas que precisa de diversos pontos de recuperação da melhoria da sinalização e também da recuperação asfáltica de iluminação e reforço da sinalização desse trecho da rodovia e uma outra rodovia também que é a rodovia RJ100 rodovia prefeito João Sampaio em que o estado nos anos de 2012 2014 em 2014 e 2015 iniciou um processo de recuperação dessa rodovia o estado abandonou essa recuperação a prefeitura depois concluiu um trecho que ficou abandonado mas é muito importante que seja feita a conclusão das obras de alargamento da serrinha ali entre Maria Paula e o Baldeador uma necessidade muito importante lembrando que essa rodovia ela é a divisa de literatura com São Gonçalo uma rodovia também muito importante que nesse trecho que não foi duplicado existe a necessidade de fazer uma terceira faixa e eu tenho certeza da importância dessa intervenção para os moradores da região de produtivo da região oceânica e de Maricá que diariamente se deslocam através dessa rodovia para acessar não só a região de produtivo mas também em direção ao Foceto e direção a ponte Rio de Janeiro são intervenções importantes que a gente gostaria de registrar aqui também levamos a uma demanda que é a recuperação da RJ 137 uma rodovia que liga BV Alderi ali na 393 na BR que sai de Barra do Piraí em direção conservatória passando pelo distrito de Piabas de Barra do Piraí também uma rodovia importante para o desenvolvimento do turismo dessa região e que a gente fez esse registro nesse diálogo junto ao DER e ficamos muito felizes também participamos da senatura de convênio de parceria entre o DER e diversos outros municípios do estado como a CUM São José do Barra Armação de Brusos Cardoso Moreira municípios esses que vão estar recebendo recursos através de massa asfáltica de brita de emulsão para fazer pavimentação nos seus municípios então queria aqui destacar a importância da parceria do DER com esses municípios e da importância que o DER tem para o desenvolvimento do nosso estado e para finalizar eu não poderia deixar no dia de hoje de registrar aqui todo o meu apoio minha solidariedade minhas condolências à família Silveira pelo falecimento de Dona Ismélia que aos 92 anos veio a falecer mulher guerreira mulher que já foi homenageada com nome de hospital de escolas de tudo que vocês possam imaginar nesse nosso Rio de Janeiro mesmo quando viva viúva do então governador Roberto Silveira morto no exercício do cargo saindo de Petrópolis não é Rubinho indo para visitar as enchentes do noroeste e norte-noroeste do estado foi vítima de um acidente fatal que depois levou a sua internação a sua morte tendo em vista o acidente do helicóptero que levou o seu falecimento e anos depois nós temos tendo essa triste notícia e eu consegui registrar a toda a família Silveira especialmente ao ex-prefeito de Niterói Jorge Roberto Silveira e as suas irmãs Márcia e Dora todos os seus netos bisnetos pela perda de uma pessoa que teve um papel fundamental para concluir deputado não só na história do nosso estado mas também na criação dos seus filhos que eu tenho certeza que vão ficar registrados na memória do Rio de Janeiro e peço aqui a essa casa que possa fazer o registro nos anais sobre essa nossa fala no dia de hoje da importância dessa mulher tão importante tão forte para o nosso Rio de Janeiro e antes de passar aqui a palavra provavelmente para o deputado Rubens Bom Tempo que irá fazer o encerramento da nossa não sei se a CLC é ele que vai usar da palavra mas desejar aqui meus parabéns a todos os pretopolitanos da cidade de Petrópolis pelo seu aniversário um grande abraço espero Rubinho ver você na frente da prefeitura e quem sabe ano que vem a gente poder participar da festa já sem essa pandemia que nos assola e você na frente da prefeitura um grande abraço a todos vocês e uma boa noite que todos vocês nos assistam pela TV Alerte fiquem com Deus Presidenta muito obrigado pelas considerações e pela oportunidade de falarmos na noite de hoje Próxima oradora inscrita a deputada Renata Souza deputado Rubem Bontempo em primeiro lugar uma boa tarde boa noite a todos que estão nos ouvindo deputados aqueles que nos assistem que nos acompanham através da TV Alerte nesse momento todo o povo do estado do Rio de Janeiro uma boa tarde especial para a nossa presidenta que está aí na frente nos trabalhos nesse momento a nossa deputada Célia Jordão antes de entrar realmente num assunto que eu quero falar hoje que é o aniversário da nossa cidade na minha cidade Petrópolis é lógico estou muito feliz e uma cidade muito importante para mim é claro queria só falar um pouquinho sobre essa questão da comissão que vai ser instalada na quinta-feira para apurar essa CPI na verdade para apurar essa questão da queda do repasse da participação especial do DOI eu não tenho dúvida nenhuma que isso precisa ser revisto porque isso implaca e acaba também refletindo muito na arrecadação do ICMS então eu tenho certeza que a gente precisa cuidar melhor das declans que são oferecidas pelas concessionárias de óleo e gás para que a gente possa ter uma receita maior de ICMS para o rateio dessa receita que também impacta também nos outros municípios que não recebem a participação especial com relação a questão do aniversário da minha cidade Petrópolis eu queria em primeiro lugar parabenizar todo o povo petropolitano todos aqueles que vivem a nossa realidade no nosso dia a dia participam da vida da cidade queria muito agradecer tudo que o povo petropolitano fez por mim fui prefeito três mandatos e espero na justiça resolver esse problema essa injustiça que está sendo feita contra mim e a gente resolvendo esse problema assumir a prefeitura de Petrópolis pela quarta vez e muito me honrará estar aqui na frente desse parlamento representando a minha cidade o meu povo a minha gente para mim é uma honra muito grande é uma cidade que foi fundada pela vontade do imperador Dom Pedro II em 16 de março de 1843 e depois em 29 de junho recebeu os primeiros colonos alemães e liderado pelo major Júlio Freire Keller engenheiro iniciou a construção dos palácios das ruas da arquitetura e até hoje é uma marca importante da nossa cidade e depois que vencemos aquele período imperial do império vieram ver o período da república e Petrópolis também exerceu o seu protagonismo tendo a frente com o seu primeiro prefeito Oswaldo Cruz então a gente quando fala da fundação da Fiocruz e tudo a gente não poderia deixar de lembrar da nossa cidade Petrópolis que teve Oswaldo Cruz como seu primeiro prefeito e a gente foi ali que Getúlio Vargas várias vezes passou suas férias Juscelino Kubitschek outros presidentes importantes e Petrópolis sempre teve um protagonismo muito grande principalmente o povo trabalhador foi o principal poloteixo da América do Sul da América Latina nos anos 20 nos anos 30 e recebeu ali também a chegada dos colonos italianos ali principalmente no nosso segundo distrito ali em Cascatinha e depois vieram os momentos mais difíceis que foi o momento da ditadura que Petrópolis sempre teve como marca a sua luta para devolver a democracia para o seu povo e poder exercer novamente a sua democracia na sua plenitude fazendo com que Petrópolis pudesse vivenciar uma democracia de alta intensidade e elegeu prefeitos importantes como Castrioto Paulo Hates Dratacóis e me incluo nesse rol mas não poderia deixar de falar do meu pai o Rubens no Tempo pai grande médico que foi deputado estadual constituinte e que deixou sua vida exatamente no dia 16 de março de 2008 por isso que o 16 de março é um dia muito importante para mim mas muito marcante porque também foi a morte do meu pai que nos deixou há 13 anos atrás então eu fico aqui emocionado lógico nesse momento lembrando de tudo que a cidade fez pela minha família que nos acolheu sempre eu sou petropolitano nasci na cidade de Petrópolis que muito me orgulho e nós estamos lá na nossa cidade há muitos anos não só a família minha família hoje que eu constituí mas a família minha origem meus ancestrais eu sou descendente de portugueses e tenho como referência principal na minha família meu tio avô que foi petropolitano senador da república pelo estado da Guanabara o senador Mário Martins e eu tenho um orgulho muito grande do meu povo da minha gente e quero muito tentar fazer muito mais pelo meu povo principalmente num momento como esse que nós estamos vivendo num momento de pandemia eu sou médico fui eleito escolhido pelo povo e tenho certeza que nós vamos vencer essa injustiça enfim queria deixar esse forte abraço para todos os petropolitanos para todas as petropolitanas e dizer que em breve se Deus permitir nós estaremos juntos novamente forte abraço né e se Deus quiser até os 179 anos não havendo mais orador inscrito a presidência parabéns a presente sessão desejando a todos os trabalhadores desta casa deputados e deputadas um feliz retorno aos seus lares e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto